Voltamos! Voltamos, manda joinha aí. Voltamos, vamos pegar mais roupa. Hoje é quinta-feira, dia de live. Quintou com live do Tata Luta. Quintou com S de saudade. Quintou com live de Tata Luta. De meninas, já estou voltando, estou enviando de novo. Júlia voltou. A Lau. Oi, Eide. Obrigada por estar participando aqui com a gente. Vamos começar a pegar mais roupa, Lau. Novo conceito, que bom ter vocês aqui. Pode mostrar essa? Não, nada outra? Pode. Oi, Dani. Vou mostrar outro terno para vocês. Boa noite! Essa aí não, não. Obrigada, Tati. Oi, Gilane. Bora mandar para as amigas lá, gente. Aviãozinho de novo. Caiu agorinha. Vamos mandar para as amigas aí. Estou mandando mais convitinhos, só um minutinho. Mandem para as amigas para poder ver o nosso trabalho. Tem bastante coisa para mostrar. Vamos tentar tocar pelo menos mais uma hora e meia aí de live, tá bom? Espera aí. Eita, mas tem convite para enviar, hein? E aí, meninas, tem bastante convitinho para a gente enviar. Eu queria um jeito que eu conseguisse enviar para 200 pessoas. de uma vez. Oi, Suelen. Vamos ver. Sintra Nicole, bem-vinda. Andréia Gomes, bem-vinda. Eita. O que você está assistindo lá? O que você está assistindo lá? Vou começar a separar aqui. Oi, Isa. Oi, Valdilene. Pera aí. Bia, Jéssica Moreira. Oi, Jéssica. Oi, Aline. Dalla Marca. Gente, nós já estamos aqui ainda Vocês não tem noção, não A Neuza voltou, Neuza Que luxo Marcília, quero te mostrar uma blusa Manda um joinha pra mim que eu pego pra ti Nós pegamos a blusa e lembramos de ti Vamos, tem que participar, gente Nem que vocês coloquem lá, deixa tocando lá E fala assim, não, amor, fica assistindo isso Você vê um trem que serve em mim, você paga Olha lá, jeitinho de ganhar presente O marido A gente nunca fez Marcília, quero te mostrar Uma blusa, olha só Oi, Andriele, olha só Marcília, essa blusa eu já mostrei na live Ela é um tamanho GG Ela está por 14 reais E o código dela é branco Código branco Veste um GG Veste um GG, código branco E está por 14 reais Olha que lindeza Olha que luxo de peça Está perfeitinho, perfeitinho Oi, Fernandinha, que bom ter você aqui Perfeitinha a blusa Viu, Marcília? O código é branco Peraí que ela vai pegar mais coisa pra gente mostrar Tem bastante coisinha hoje, tá? Perem aí Fazendo o amor que a gente nunca fez Oi, Fábio O que é isso, mãe? Ai, Jesus Você vai amar, Marcília Jesus Vendida pra Marcília Aqui lá Depois você lê lá O negócio é novo O conceito Pra mim? Nem deu tempo de eu ler direito Que lindo, cara Que lindo, cara Que lindo Olha só Camisa Tamanho P Um trem mais luxo, gente Pra usar com calça social Veste em tamanho P Está por 18 reais E o código é listras? Não Código listras 18 reais Código listras 18 reais Veste um P Olha que lindeza, gente Olha essa gola aqui Que perfeição Ai, que lindeza Olha lá Sai gritando, vó Compra ela Pode comprar Já passou Já pode levar Oi, Sara Bem-vinda Camisa Tamanho P Que lindeza Só Listra 100% algodão Viu, meninas? Olha o macaquinho da Discord O macaquinho da Discord Esse macaquinho aqui Eu vou falar pra vocês Oi, Flaviana Macaquinho da Farm Veste em tamanho 38 Hoje na live Por 40 reais Hoje na live Só hoje na live Por 40 reais Macaquinho da Farm Olha que lindeza Macaquinho da Farm Quem conhece sabe Que uma peça dessa daqui Vale mais de 400 reais Vale mais de 400 reais Oi, Suzana Bem-vinda Elvânia Bem-vinda Que bom ter vocês aqui Macaquinho Hoje na live Por 40 reais Da Farm Gente 40 reais Um macaquinho da Farm Você não paga nem etiquetinha Da Farm Tamanho 38 O código dele É flores Código flores Tamanho 38 Código flores Olha que lindeza Código flores Eu não acredito Que essa peça Ainda não saiu Gente Essa peça aqui Foi até engraçada A cliente pediu Mas ela não servia nela E a gente Acabou trocando Porque depois Ela chamou a gente No privado E a gente conversou Com ela Tá bom Oi, Raiane Olha só Esse conjuntinho Hoje na live Por 38 reais Veste um tamanho P E o código dele É pink Código pink 38 reais Na live Código pink 38 reais Veste um P Pezinho, meninas Eu vou mostrar pra vocês Olha que lindeza Ela é uma pantacul Olha só Quem usa P Olha que perfeição Olha essa perna Olha isso Gente 38 reais Um conjunto 38 reais Vem cá Cadê o sushi da Lara Não sei não Sumiu a tirarissa Oi Odete Obrigado por estar Participando com a gente Oi Alana Bem vinda Nós voltamos Com a nossa live Aqui no Tatalubra Shop Boutique E estamos fazendo Hoje tem peças exclusivas E preços diferenciados Muita coisa boa Nós teremos live de novo Daqui 15 dias Gente Tem tanta coisa Tem tanta coisa Vocês não tem noção Eu consegui peças Do PP Ao 52 Vestido tamanho 52 Gente É muito luxo É muito luxo Vocês me aguardem Olha só Conjuntinho Conjunto Hoje na live Ele é um P Veste um P Olha meninas Que lindezas Para as meninas Que usam P O código dele é Pink 38 reais Código pink 38 reais Hoje na live Olha que lindezas Oi Thelma Ai eu queria um cropped Para colocar com esse aqui Eu vi uma Que lindo Tem um vermelho ali Tem um nude Será que ele não está aqui Um buzezinho Já levado Oi Shirlene Shirlene Meninas Olha que lindeza Eu queria um cropped Mais curtinho Mas não encontrei Essa peça hoje Na live Por 48 reais Veste um 38 E essa saia longa Maravilhosa No preto Perfeita Por estilo brechó Por estilo brechó Bem vinda Essa aqui Veste um M Está por 20 reais O código é preto 20 reais Saia longa Tamanho M Gente dá para usar Ai eu quero Meninas Travam para mim Por favor Um cropped Um cropped Essa branca Essa branca vendeu para quem Para a Marcília Achei Gente Olha aqui O que eu queria mostrar Para vocês Olha isso Olha esse look Você diminui o valor dela Ou não É o valor dela É 14 Olha que lindeza Essa saia Maravilhosa Está por 20 reais Tamanho M Ah não Gente Uma saia longa Maravilhosa Para usar com cropped Oi Rogério Obrigado Que bom ter você aqui E essa blusa No tamanho G Maravilhosa Gente Uma blusa cropped No tamanho G Por 64 reais Olha que luxo O código dela é 087 64 reais Tamanho G E essa saia Maravilhosa No tamanho M Achou? Que lindo Novo conceito Obrigado Olha que luxo Gente Uma saia longa Maravilhosa Com cropped Joga uma rasteirinha Um salto bloco Fica elegantérrima Olha que luxo isso Ela é toda Trapeada na frente O código é 087 64 reais 64 reais E essa saia Maravilhosa Que eu não acredito Que não vendeu De malha Perfeita Tamanho M Por 20 reais E o código dela É preto Código preto Código preto Gente Olha que luxo isso A Tati Tá assistindo Ai não acredito Que não vendeu Essa também Ai Ela é linda Gente Uma blusa Da Marfino Gente Olha só Essa blusa aqui Ela é da Marfino Olha que lindeza Isso aqui Pra você jogar Por cima de um jeans E um tênis Ela é um amarelo Bem clarinho Bem fininha Pensa na peça Pensa na peça perfeita 14 reais Ela veste Um M 14 reais Ela veste Um M É só digitar Amarelo Oi dona Dóris Obrigada por estar participando Oi Ana Paula Oi Natália Que bom ter vocês Olha que lindeza Gente Uma blusa Da Marfino Maravilhosa 14 reais Olha que lindeza Olha isso Código Amarelo Ai Lauri A Laura Sempre Ela me surpreende Mexendo com a minha Eu não sei porque Mas eu acho que Eu tô querendo quebrar Seu telefone Serve na Isa Serve né Serve Isa Serve sim O código dela É amarelo Ela tá perfeita Carol Flores Obrigado por estar participando Com a gente A Laura já tá querendo Levar meu telefone de novo Leva não Olha que lindeza Gente 24 reais Até eu tô É só digitar o código Amarelo Blusa Eu não acredito Que essa peça Não saiu ainda Cadê a Larissa Vendida pra Isa Gente Eu não acredito Que essa peça Da Zara Não saiu ainda Eu vou colocar aqui Etiquetinha Aqui porque Etiquetinha da Zara Aqui ó Etiquetinha da Zara Uma peça nova Olha isso gente Ai Nunca ganhei nada Da Laura Que lindo Que susto cara Eu não Olha que lindeza Gente Nunca ganhou nada A blusa que ela tá usando Eu dei pra ela Gente Olha só 52 reais Essa peça nova Da Zara Da Zara Veste um M Pra G Eu não acredito Que a Larissa De Souza Munarim Não comprou Essa peça Eu não acredito Que a Jaime Esquita Não comprou Essa peça E nem que a Isa Comprou também Nem que a Isa Comprou também Eu nunca vi a Isa Eu nunca vi a Isa De Animal Print De Zara Oi Vanilda Bem vinda Olha que lindeza Gente 52 reais E o código dela É Zara 52 reais E o código dela É Zara 52 reais Mas o código é Zara Olha que lindeza Gente Não tem noção Não Essa peça Posso passar? Ninguém quer ela? Não acredito Ai gente Olha isso Cadê a Larissa Munarim? Cadê a Raimesquita? Não acredito Não Que vocês vão levar Essa peça A Pan Torres Pan Torres Eu nunca vi você Com uma blusa De cobra Linda Maravilhosa Olha que lindo Olha que perfeição Camisa Uma blusa nova Da Zara Maravilhosa Por 52 reais Olha que lindeza Código dela É Zara Código Zara Deixa eu arrumar Aqui no cabide Como é que é? Aqui Aqui já tem Conta de Ai 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 Novo conceito Ai 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 De cobra não Olha que lindeza Gente Essa blusa É da Zara Também Ela é mais curta Na frente E ela Hoje na live Ela está por 18 reais Ela veste um M 18 reais É só digitar Zara Quer água? Não Essa marca Essa aqui É 18 reais Hoje na live 18 reais Na live Ela é mais curta Na frente Mais comprida Atrás 18 reais Tamanho M E o código Oi Caroline Bem vinda Oi Cleo Que bom ter você aqui Gente É Cleo Trabalha com docinho De leitininho Faz brigadeiro Beijinho Uma delícia Gente Maravilhoso Já encomendei com ela Se vocês quiserem um contato Depois é só me chamar no PV Lau coloca o nosso pix aqui Vou Espera aí Blusa Da marca Zara Olha que lindeza Da Zara Por 18 reais Por 18 reais Hoje na live Dezo Blusa Blusa de veludo Chiquérrima 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 Muito elegante Veste um tamanho M Muito bonita Hoje na live Por 30 reais Hoje na live Por 30 reais Ela é toda bordada Aqui na frente Muito linda Gente Uma lindeza só Veste um tamanho M Código dela é cinza Código cinza Renata Bem-vinda Keila Braga Silvana Simone Obrigado meninas Olha que lindeza Olha que lindeza de blusa Gente Até chique Maravilhosa Ela é importada Toda no veludo Toda bordada Aqui na frente Por 30 reais Obrigado Abençoe a nós Né Cléo Beijinho Leislaine Bem-vinda Adriele Dutra Obrigado meninas Olha só que lindeza Gente 30 reais Uma blusa Maravilhosa Meninas Da cor De tecido De veludo Gente Pensa numa peça Importada chique Ó Vou mostrar aqui Pra vocês Olha que lindeza Muito Muito bonita Meninas A Valor dela 30 reais O código é Cinza Blusa Tamanho M Nova Meninas Toda na viscose Por 40 Por 40 reais Blusa nova Por 40 reais Olha que lindeza Tamanho 40 Muito bonita Lá Pega aquelas calças Colochard Tava ali De 70 De 70 E poucos Pra gente Mostrar Fazendo favor Cozineide Bem-vinda Flávia Alessandra Obrigada Por estar Participando Olha só que lindeza Verde Maravilhoso Gente Vocês não tem noção Quanto essa blusa É bonita Ela é nova 40 reais Código verde Código verde Código verde Olha aqui A etiquetinha dela Teixeira Tecido Maravilhoso Gente Vocês não tem noção Quanto Que é macinha Delícia 20 reais Veste um M Veste um M O código é azul Código azul Código azul 20 reais Veste um M Gente Vocês não tem noção Quem comprar essa peça aqui Vai se surpreender Com o material Dessa Dessa camisa Ela é importada também Tá bom meninas Olha que lindeza Uma teixeira Importada Massinha Por 20 reais E o código é azul Oi Pathy Blusa brilhosa Cheguei Veste um PM Veste um PM Por 5 reais Veste um PM Blusa brilhosa Por 5 reais E o código dela É brilho Código brilho Código brilho Olha que lindeza Gente Código brilho Veste um PM Camisa Oi Prima Obrigada por estar participando Camisa maravilhosa Gente Olha que lindeza Essa camisa 24 reais E o código dela É 06 Camisa Código 06 Kélia Caetano Bem vinda Olha que lindeza De camisa Gente Essa camisa Tá um luxo só 24 reais E o código dela É 06 Vou fazer mais essa aqui E você vem pra cá Tá lá Gente Olha só Desapego meu É Uma blusa minha Toda no tricôzinho Perfeita Perfeita No pink Maravilhoso Gente Vocês não tem noção Quanto essa peça é luxo 48 reais E o código dela É pink Veste 1M Código pink Veste 1M Uma lindeza Gente Vocês não tem noção Que perfeição Que é essa peça Olha que lindeza De peça Esses dias eu usei Com uma calça preta Só que eu não dou conta Ela fica me pegando muito E eu gosto de peças Mais folgadinhas Essa aqui Veste 1M 48 reais E o código dela É pink A Laura vai falar um pouquinho Com vocês Tá meninas Daqui a pouco eu volto Voltei Boa tarde meninas Oi Pathy A lá Acabou de sair daqui Vou acenar pra todo mundo Porque eu vou ser vereadora Mentira Acabou de sair daqui Já tem duas horas E entrou pra ver nós Ó tem que comprar Viu Patrícia Pera aí gente Vou mostrar agora Essa calça xadrez Estilo socialzinha Com bolso faca O valor dela antigo Era de 110 reais E hoje na live Ela tá por 40 reais 40 reais A patroa que vai dar Um cutucão Ficando Gente Ela é tilo É daquelas calças Que se fica Daquelas calças Que ficam em cima Do ossinho Sabe aquele ossinho Lá do pé Essa mesmo Tamanho 40 42 40 reais Pink A calça A calça Põe dela Pink Ah Vendida Pra rimar E a Rita A Rita aqui do lado Gente Código xadrez 40 reais Calça nova Tá Essa marca aqui É super cara De 110 reais Por 40 reais Só na live Tá Aonde você parou De fazer Escrever Os nomes Aqui lá Nem não Ah tá Desculpa Eu parei Na De Mary Kay Agora uma Uma calça Clochard Uma calça Gente Eu não sei não O que aconteceu Me dá um tereré Por favor Uma calça Clochard Clochard Não sei como é que fala Clochard Da cor Rosinha Clarinho Rosa bebê Tamanho G Divina Nova Tamanho G Da pitaia Nova Gente Ó Na etiqueta Código Rosa Valor 65 reais Cadê a doutora Simone Scott Por favor Vamos nessa coluna Menina Calça Rosa Bebê Não Tô falando comigo mesmo É Tamanho G Código Rosa 65 reais Vou me controlar Pra falar baixinho Bem-vinda Cíntia Calça Jeans Da Desarme Calça Mon Desarme Novinha Tá Gente Desarme É carinho Também Valor 45 Tá na promoção E o código Dela é cinza Ela é um cinza Escuro Dobrei a barrinha Aqui pra ficar lindo Bem-vinda Camila Olha só Que linda Ela é perfeita Número 36 38 Tem aqui Atrás Também O nome da marca Desarme Quem não conhece Vai lá no Google Dá uma procurada Porque é caras peças Tá gente Eu sou apaixonada Nessa calça Mas ela não serve Nem no meu pezinho Dá em você Joyce Eu acho Olha que linda Essa calça Da Desarme Nova Estilo calça Mon Número 36 38 Opa 45 E o código É cinza Ah mostra o longo Ali que eu mostrei Ele tá lindo Cunhada Cintia Ao longo Tá Vou mostrar Esse aqui tá Esse Esse Cintia Cunhada da Gi Oi Rosineide Bem-vinda Você sumiu Mulher Olha aqui Cunhada da Gi Vestido longo Preto Social Zíper invisível Atrás E ele tem um Um decote reto Olha só Lindo pra usar Com colar Quando ele é mais Basiquinho assim Você pode jogar Uma sobreposição Você pode colocar Acessórios Pra ficar perfeito Ele é longo É estilo sereia Embaixo E tem uns detalhes Lindo aqui Olha Que lindo É preto Tamanho É 40 Deixa eu ver aqui Não consigo ler a marca Tá Etiqueta Tamanho 40 Importado Importado E o valor é 16 reais Código preto Vestido longo Tamanho 40 16 16 reais Um vestido longo Social Nunca na vida Por 16 reais Código preto Shorts Jeans 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 Com nada De lycra Importado Também É aquela marca Que a Thalita Falou Que é estilo De texano Sei lá Essa marca É cara também Tá gente Compra Cintia Compra Cintia Opa Tá Pra você poder Colocar uma musiquinha É uma marca Valor Eu acho que é anúncio Isso aí É anúncio gente Ela é tão gostosa Que belé belé Shorts Jeans Importado Valor 10 reais Não Desculpa Agora vou fazer a 10 Por 10 reais Código jeans Tira lá Opa live Número 42 Vai descontar Tudo do meu salário Lasquei-me Alguém vem aqui Número 42 Valor 10 reais Jeans Aproveita que eu tô fazendo a 10 Porque depois vai voltar a 24 E a patroa nem sabia do desconto Gente Estou sabendo agora Código jeans Essa música é de chorar Para Bate isso aí Essa é a calça feminina ou masculina? Ai Eu acho que é a calça feminina Feminina Gente Calça Cor Mostarda Ou açafrão Essa calça Não Pátio Eu acho que vai ficar grande na tua cintura Esse shorts Gente Essa cor aqui A açafrão tá super em alta E ela é estilo canelada Olha Jeans Vendida pra Andréia Beleza Andréia 10 reais Bem vinda Gile e Lucena Eu acompanho você pelo meu Instagram Adoro suas peças Lau Para aí um pouquinho Faz favor pra gente Fala pra gente Fala as regrinhas Fazendo favor Tá Só um pouquinho Meninas Bem vinda Não sei Rosilane Isso aí Bem vindo Johnny Andréia comprou Esse shorts De 10 reais Gente As regrinhas Não reservamos as peças Somente venda fixa Oi Gi Sim, porque às vezes você coloca o código e tem outras pessoas querendo. E quando ela viu que você já colocou o código, ela já não pede mais. Então, quando você tiver interesse, manda o código, mesmo que já tenha 300 pessoas pedindo. Bem-vinda, tiara de luxo. Bem-vinda, Grazi. Enfim, venda fixa, porque a gente está fazendo live, porque as vendas não estão boas. Sem contar que é à vista também. Bem-vinda, Rose. E porque as vendas não estão boas no presencial. Então, a gente fica aqui mais de 5 horas em pé, com o ar-condicionado batendo na cara, falando e falando e gritando igual eu, porque eu só falo gritando, pra vender. Então, eu espero que vocês entendam, tá? Beijo. Eu tinha outra coisa pra falar, mas eu esqueci. O que que é? É calça da cor açafrão, da marca Iéssica. A Tata fala que é feminina, mas eu acho que é masculina. Ai, meu Deus, ela é linda e eu usaria ela muito. Ela é caneladinha. A cor dela é super, super, super discretinha. Ela é bem, bem saturada. É dessa cor aí que tá aparecendo, ó. Número 42 na etiqueta, mas ela veste 1,40. Bem-vinda, Elaine. Valor 32 e o código é açafrão. Valor 32, código açafrão. A peça tá perfeita, da Iéssica. Cara, essa música é boa, hein? Não começou, gente. Dá mais trabalho que eu, viu? Rose, eu só tô querendo vender pra Rose. Tá bom, Rose, vou parar de chamar seu nome. R$48,00 essa. Pantacur jeans. Quem gosta de pantacur aí, quem não gosta, vai começar a gostar, porque tá super em alta. Oi, Aline, oi, Sabrina. Oi, Aline. Tá super em alta, gente. E a gente precisa aderir, viu, Rondônia? Porque eu falo Costa Max, mas é Rondônia todinho. Que só adere a moda, adere. Quando já acabou. Bem-vinda, Raíssa. Calça de pantacur jeans. Açafrão! Açafrão! Acertou na mosca, bebê. Tá, é pra Silvana? Silvana. Eu percebi pela fotinha, que o nome eu não entendi. Gente, pantacur número 36, pantacur jeans. Jeans é caríssimo, tá? E ultimamente tá tudo muito caro. É da marca Bebela, número 36, valor 48 e o código é azul. Ah, internet. Pantacur jeans fino, número 36, da marca Bebela, código azul. Olha só. Ela fica linda no corpo. Ai, meu. Peraí, gente. Peraí, gente. A gente tá parando de funcionar aqui. A internet. Shorts preto estonado. Eu nunca mais vou esquecer desse nome, porque quem assistiu a minha live, Que só eu apresentei Um dia que a Tarita viajou Sabe a vergonha que eu passei Ô meu Deus, eu passo cada vergonha nessa vida Eu fiz uma vergonha na live Vocês não tem noção Bem vinda Alessandra, bem vinda Rosiane Ah apareceu Tem uma peça pra vender pra você Shorts preto Estonado, número 42 Valor Vou olhar dessa vez 24 Acho lindo, mas tenho medo de ficar feio em mim Ah, não acredito Ah não, usa com salto bloco Por favor Código 066 Número 40 Ela é dessa cor aí gente, preto estonado Número 42 44 Código 066 Valor 24, bem vinda Dilce Bem vinda me, Tomi Chaga Tominaga Ô Mi Eu não sei se você tava aqui antes na live Eu tenho que saber seu nome Mas vou mostrar esse vestido aqui Que ele é do teu tamanho Olha só Vestido estilo midi Eu tive que sair, mas já voltei Então continua com a gente aí até 7 horas Vestido midi Marrom Código marrom E tem esse decote lindo aqui com renda Valor 48 reais Código marrom Não vou ficar muito tempo Porque senão É, porque eu já mostrei essa peça Gente, tu já mostrou esse? Não Esse é lindo Eu acho esse vestido perfeito Bem vinda Rose Oi Ana Paula Honório Oi Ana Paula Honório Olha pra gente, né? Beleza Gente, eu acho esse vestido perfeito Essa estampa tá linda Código estampa Ai, eu amo prata Olha esse zíper Tá louco? Essa estampa tá linda Código estampa E o valor é 52 reais É da Cortelê Cortelê, Cortelê, não sei Mas ele tá lindo É tamanho 40 Então quem usa M Ele dá Ele tá muito lindo E o tecido dele é perfeito Eu não sei não O nome desse tecido aqui Falem com a gente, menina Fala comigo, bebê Ah, ali ó Vocês são top Todo esse tempo E ainda tanto de energia Menino do céu Nós tamo ligado no 200 Tá louco? A gente vai dormir Gente, a gente vende tanto E trabalha Queria provar Ah, mulher Ai, ai, ai Se não vender Você vem provar Que a gente vende pra você A gente vende tanto E trabalha tanto com venda E fica tão Encabulada com isso Que quando a gente vai dormir Sonha que tá vendendo roupa Principalmente eu Porque eu falo dormindo E eu já falei Que tava vendendo G Andréia Silva G Vamos encontrar As menininhas que usam P Gente, esse macaquinho Da Contato É perfeito Ele é de viscose Mas é uma viscose Mais grossinha Não é aquelas porquerinhas Da loja do 20 não É, olha só Essa manguinha Que perfeita O estampado dele Tá perfeito O código é azul Olha aqui que lindo Assim não dá pra ter noção De como fica Mas tem uma foto dele Lá no feed Então se você tiver interesse Vai lá ver Código azul Valor 68 reais Macaquinho Macaquinho tamanho P Divino Dá Contato Eu deixo vocês falando Aqui Tá certinho Dá Contato Tamanho P 68 reais R$ 68 Código azul Gente, essa camisa é linda Jéssica Cruz Cadê você, Jéssica? Jéssica, olha o macaquinho Gente, essa camisa é linda É importada também Eu mostrei ela Tamanho M Vou mostrar de novo Que agora vai vender Vai vender, né, gente? Vamos, vamos Código bolinhas E o valor é R$ 24 Dá pra usar com um mom Assim, ó Por dentro Cadê as amantes de camisa aí, gente? Eu vivo usando calça assim É, peço assim Dá pra usar abertinha, metade Um sutiãzinho de renda Que vai ficar lindo Blusa infantil Tamanho 14 anos Preta, gola polo Mas serve um tamanho P também, ó Mas serve um tamanho PP também É, camisetinha gola polo Preta Preta, 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 preta Dessa cor aqui Ai, minhas costas Tá doendo É, código preto E o valor R$ 10 Gente, camisetinha gola polo Você nunca paga R$ 10 Peraí Os bastidores aqui Tamanho PP Ou 14 anos Preta por R$ 10 Código preto Tem um período da live Que a gente começa a ficar louco e lesa Que começa a esquecer tudo É esse período aí que já tá chegando Preta Vendida pra Estelane Gente, outra camisetinha preta aqui Agora esse é tamanho M E é da Merona Eu acredito que não se pronuncie assim Mas a gente fala assim e acabou que eu moro no Brasil Da Merona, camisetinha E é uma malha bem gostosinha Aquela malha fininha Acho que dá pra ter noção do tecido vendo assim, né? Tamanho PM E o valor, Thalita? O valor hoje R$ 16,00 R$ 16,00 Aqui na live Tamanho PM Uma camiseta da Merona Você não paga R$ 10,00 Como? R$ 16,00 R$ 16,00 Tá vendo que eu tô ficando lesa? Alguém falou preto Quem que é? Não, é isso aqui, ó Estelane Ah, tá E o código dela é 06 Código 06 Camisetinha da Merona Por R$ 16,00 Gente, onde que você compra uma peça dessa? Cadê as Rose? Oi, doutor Eu tava querendo mostrar Eu queria vender alguma coisa pra Simone Scott Mas ela não tava na live Eu não sei se já vendeu Serve um G? A minha perguntou Não Não dá no G Ela vai ficar bem apertadinha no G Tô procurando peças G Tem peças G aqui Vou mostrar agora Depois dessa aqui Lau, fala pra Tata olhar o seu zap Tata, olha lá o meu zap Ah, ele tá desligado porque Tá no modo avião Gente, nós estamos vendo Mas depois da live A gente fala com você, Rose Calma aí Mostra aí Vou tentar achar que eu nem lembro mais qual é Bem-vinda Marisa Bem-vinda Lini Estava atendendo Eu imaginei Gente, blusinha de alcinha Animal Print com Pink Animal Print com Pink fica lindo, hein? Tá louco Olha só O código dela é 031 E o valor é R$ 28,00 Tamanho P Hoje na live por R$ 20 Hoje na live por R$ 20 Aproveitem que a Thalita tá dando esses descontos loucos Que tem vezes que ela inberna, menina E começa Vou pegar uns trem que eu quero aqui Vamos ver Tamanho P Por R$ 28,00 Código 031 Vendida pra Joyce e Daniel Tchau, Luzalina Vai pra boa pessoa As Rose Era calça rosa pra doutora Ah, é verdade Nossa A Silvana é tudo Calma, vou mostrar Cadê as Rose Ou as meninas que usam tamanho 36 Gente, tem uma Saia aqui Semi nova Olha só que perfeição Ela tá exatamente dessa cor Da marca Patrícia Guimarães Não conheço Mas eu acho que deve ser boa Porque a etiqueta é muito bonita É, número 36 Código Jeans Valor R$ 5,00, tá Por R$ 20,00, Lau Por R$ 20,00 Sim, por R$ 20,00 Pra você Saia Jeans Da Patrícia Guimarães Olha só Número 36 Por R$ 5,00 E o código é Jeans Código Jeans Jeans Júlia Fernanda Meninas que usam P Esse vestido da Desarme A gente já mostrou Mas vou mostrar de novo Porque a peça é perfeita Bem-vinda Erlen Ou Helen Ai, Rose Vendeu Olha que lindo Esse vestido da Desarme Tava tentando mostrar a etiqueta Umas falhadinhas Não, você não colocou pra cá não Desculpa Tadinho Tá louca Vestido da Desarme Que tem Ombreiras Perdeu, gente Vocês estão devagar, hein Que tem ombreiras E esses detalhezinhos aqui, ó Tá louco Esse vestido é lindo demais Pra usar com coturno Dá pra usar com salto Dá pra colocar um coletinho Bem lindo aqui Olha aqui a etiquetinha da Desarme, ó Código preto E o valor é R$ 46,00 Numa peça da Desarme Tamanho P Hoje na live por R$ 40,00 Hoje na live por R$ 40,00 Um vestido preto De ombreira Hoje a tarde Gente, e ele é um Hum, um pouco grossinho Então dá pra você usar no frio Com bota Que vai ficar perfeito Gente, a Tata hoje coisou Bem Lady Gaga Vestido com ombre Serve na Joyce, Daniel? Eu acho que ele vai ficar Marcando a cintura, Joyce Vai ficar apertadinho Bem coladinho Tá, vou passar Código preto Desarme Valor R$ 46,00 Macaquinho Lindo Olha só Bem menininho Isso aqui De rendinha atrás Perfeito Pra usar com um sutiãzinho Clarinho É... Ele é da Ilícito Hein, eu só... Eu não sei não Joyce, vou te chamar de Joyce Que eu acostumei com esse negócio De Joyce e Daniel Nunca vi O pessoal deve pensar Que seu marido se chama Daniel Desculpa, Joyce Olha só O macaquinho da Ilícito Tamanho P Ele usa um 36, no caso Bem-vinda B, não sei o que moda Olha só que lindo Ele é estampadinho Código renda BH da moda Manda beijo pra ela Beijo BH da moda, beijo Uhul Código 025, 52 reais Tamanho 36 Código 025, 52 reais A peça da Ilícito Ai meu Deus Que vergonha Bora gente Fala com nós E esse conjuntinho Vai ter desconto hoje? Vamos lá Coloca ali Conjuntinho da marca Júlia Maria Júlia Maria Júlia Maria Júlia Maria Escuta Quer dizer que eu vou vender Pra Júlia Fernanda Ele é tamanho 36 Olha só que lindo Tamanho 36 Você pode usar com jeans E você pode usar os shorts Com outra peça É um tecido Eu entro e saio E essas mulheres estão aqui Vamos continuar aqui Se duvidar até meia Não Tô brincando Se na manhã Ninguém aguenta trabalhar Mas conjunto Tava de 78 E hoje tá por quantos Tata? Só hoje Só hoje Tata 52 reais 52 reais Eu acho que dá na Simone Dá na Simone Simone da Estética? É Dá na Simone da Estética Manda de novo Da Ilícito Aí não vi Da Joyce Daniel também dá Daniele Daniele Olha aqui O macaquinho da Ilícito Ele é de rendinha Atrás Simone Perfeito Código Renda E o valor dele É 52 reais Tá? É Conjuntinho Código Laranja Só hoje 52 52 reais Esse conjuntinho Da Julita Maria Gente Paguei 280 reais E a peça tá perfeita Esse tecido aqui Ó É muito chique Vocês tem que aproveitar Que depois volta por 78 Tá até rebelde Doutora Simone Scott Era essa aqui Mas não Era uma Antes de eu mostrar essa Bem no inicio da live Que eu comecei a falar Mas enfim Essa calça Joker aqui Que eu acho Clochard Você consegue? Não Clochard é aquela De amarrar na cintura Falei errado Joker Que é Aquelas aqui Ó Apertadinha na perna Tamanho G Nova Da Pitaia Por 65 reais E o código é rosa Gente Vocês não paga Nem a Nem a língua Nem a língua Pegou rápido Tem lá Bem vinda Adriele Bem vinda Ana Caroline Gente Essa camisa Essa blusinha aqui De linho Uma blusa de linho Essa é perfeita Tamanho P O código dela É 096 Por 32 reais Ai eu acho ela linda Pra usar com mon Tudo pra mim é mon Mas dá pra usar com short social também E calça jeans Código 096 32 reais Ela é mais curtinha Então A peça tem que ser Coisalto Mas ela não chega a ser Cropped Tá Olha só A diferença do tamanho Da minha peça Pra essa Aqui lá Tudo 10 Thalita revoltou aqui Começou a mandar uns Tens de 10 Bem vindo Brechó Não sei Daval Eu sempre Só leio o primeiro nome Gente Essa saia aqui Estilo vintage Retrozinha Ontem eu estudei Sobre 20 Lá no brechó Da Bébora Retrozinha Tamanho 40 42 10 reais E o código dela É linha Gente A peça tá perfeita O tecidinho dela É estilo linha Mesmo Meio grossinho E essa Grito E esse detalhezinho Aqui É lindo demais Lindo demais Demais Vai ter sorteio Daqui a pouco Da última live Viu E vocês Parem de sair Porque eu tô aqui Hein Põe a pressão Lá Pressão 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 Depois eu não falo Com ninguém mais Brincando Quem olha assim Fala Nossa Revoltada Menina Peraí Gente Cadê as meninas Que usam Plus Tem uma blusa Da Old Navy Aqui De malhazinha Pra ficar em casa Dá pra ir ali No mercado Também Old Navy Olha Peça importada Tamanho G Tamanho G Quero sorteio Hoje também Seu nome Seu nome tá Mulher Acabei de anotar Dezoito reais Essa também tá de dez Desculpa Qual Todas essas de dez Por dez reais Uma blusinha Da Old Navy Peça importada Bem vindo Marcelo Super simpático Outro dia Fui trocar ideia com ele Bem vindo Andréia Ranielle Assunção Menina Tem uma camisa Pra vender pra você Ranielle Fala comigo Essa camisa do gato Aqui ó Se você não comprar Vai ficar sem comprar Compre por favor Ela é a sua cara Ela não comprar Eu compro A Duda falou Que se você não comprar Ela compra Nossa Camisa do gato Código Gato E o valor é cinquenta reais A peça tá perfeita Uma peça dessa na Renner Hoje tá quase duzentos reais Daiane O código dela É Linho Ela tá de dez reais Da Old Navy Gostou das peças Ai você tem que voltar Roxa A roxa Eu acho que é essa né Código dessa Azul dez Azul de dez reais Se for essa O código é azul Dez reais Da Old Navy Pega um potinho pra mim Por favor Linho Linho Ah falei errado O código era linho Andréia Nossa Tem mais Daiane Calma aí Já vou pegar Qual o tamanho da de gato Tamanho P Gente Da de gato Olha só que linda PP Desculpa E a peça tá perfeita Novinha Tá vendida pra você Andréia Foi Tamanho PP De gato A Rani Nem apareceu Pensei que eu ia vender Pra ela Código gato E o valor é cinquenta reais Tá gente Vou pular Vende pra Pra Duna Maria Por favor Aparece aí Código gato Código gato Consigo Foi da saia De prega Tá vendo Já tô ficando lesa A gente tá aqui Desde a uma hora Gente Tá Qual que é A marca Linho A Andréia Código gato Ó A Maria Vai comprar Vai comprar A blusa azul A blusa azul Então já vendeu Daiane Mas eu tenho mais Fica aí Rani L Assunção Olha só Compra a camisa Dos gatos Porque você tem gato Eu fiquei sabendo Linho Linho Andréia Linho 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 É verdade Simone Tá pra você Outra peça aqui Da Old Navy Estilo Segunda Pele Essa daqui É aquela Malha fria Que Passou um ventinho Quero Uma de gato G Vamos providenciar Uma de gato G pra você Gente Essa daqui É daquelas Do Da malha fria Que qualquer ventinho Você já fica geladinha Ela é tamanho M Código marrom E tá por 10 reais Também Tá Simone Tá pra ti Código Marrom 10 reais Ai mulher Gastei meus últimos Troncos Aqui E não Quem disse Que não passa Cartão aqui Quem disse Passa cartão sim A gente passa Cartão sim As peças da LAC São no débito Sim Código marrom Por 10 reais Old Navy Viu Meninas que usam G Cadê as meninas Passam cartão Marrom Vendida pra Dilce Moreno Obrigada Dilce Tem muita peça Tem muita peça No 10 reais Fiquem ali Aproveitem que a gente Tá separando agora Se você não ficar Só você não vai ficar Se você não ficar Só você não vai ficar A gente começa a ficar Lessa Começa a falar Os tem nada a ver Eu sei Outra blusa aqui Importada Ela é um tecidinho Bem fininho Eu pensava que era linho Mas não é não Tem muita peça de G Fica aí Mulher Essa daqui Marcelo Fica aí Que tem peças pra mostrar É a Daiane Mulher dele Ela já comprou com a gente Inclusive Cheguei de novo Bem vinda Fábio Compra pra mim Duda Tu nunca me deu nada Gente Outra peça aqui G Preta Ela é um tecido Bem fininho É fresquinha também Parece linho Gente Perfeita Importada Código Preta E o valor é 26 Ela tem mais Não, hoje é 10 Desculpa Tudo 10 Hoje é 10 Uhul Hoje é 10 Hoje é 10 Qual sua Hoje é 10 Hoje é 10 Me dá uma água aí Por favor Por favor Aproveita Que é só hoje Tá Se você me ligar amanhã Fala Lau Eu quero aquela blusa Preta Eu vou falar Tá de 58 Pra você Gente Preto Entra no insta dele E esqueça Fica aí Daiane Não sai não Bem vinda Vanessa Eu queria vender Um trem pra você Ai Vanessa A gente nunca vendeu Nada pra você Hoje O seu neném É menino ou menina É Fábio Tá pra ti Fábio Narciso Primolina Uhul Tudo 10 Ai Eu nunca ia saber Não conhecia Esse perfil Pri Fica aí Blusa tamanho 10 Também Blusa de 10 Também Vamos providenciar É Olha só Que pecinha infantil Linda Essa daqui Também é importada De 3 a 6 meses É Jardineirinha Jeans Ah Então tenho Jardineirinha Jeans Valor 10 reais E o código Desisto Desisto Por que Pã Será que ela pediu Aqui Eu não vi Também Ai Pâmela Desculpa Tá pra tu Pã A preta Desculpa Pã Eu não vi Tá pra você Desculpa Fábio Também Pelo engano Gente Vai perdoando É que a ring light Ela bate assim Reflete Nos meus ocros Gente Meu Instagram Votou Fica aí Pri Tem muita coisa Bonita Código Jeans E tá por 10 reais Viu gente Nunca que você pague Uma peça importada 10 reais Saia Tamanho 38 Essa daqui Se eu não me engano É da Forever É Com o tênis Vai ficar perfeita Gente Saia Da Forever 21 Forever 21 Também é carinha Ela tem um Bolsinho aqui Ó Ai Saia com bolsa É tudo Jeans Vendido Pro Marcelo Vendida Pra Daiane Valeu Daiane Ô Fábio Aqui apareceu Primeiro Se você quiser Eu prindo Tá bom Ai que lindo Pro estúdio Delis A gente tem mais Você quer ver Se quiser Manda um joinha Que tem bastante Peça na promoção Infantil Para de falar Para A gente Tá parecendo Doido Já Esse bendito Fica me atrasando É O Dele Hoje ele tá Te querendo Ô Fábio Código Forever E o valor É 10 reais Linda pra usar Com tênis Mostra essa aqui Pra ela Ó Daiane Olha essa aqui Do Batman O tamanho dela É de 3 a 6 meses Também E tá por 10 reais Zero defeito A peça tá Perfeita Pro nosso estúdio Quero sim A peça tá Perfeita E não tá Desbotada Tá bom Olha só Código Amarelo E tá por 10 reais Gente Vou mostrar aqui Uma peça Que eu sou Apaixonada Eu não tirei Porque eu sou Porque eu não uso Saia Só hoje É porque eu amo Essa saia Eu comprei Da Thalita Já tem quase um ano Eu só usei duas vezes Pra vocês terem noção De como que eu não uso Saia Mas enfim Vou mostrar Essa saia aqui Da Poo Vou tirar aqui Do cabete Pode levar pra ela Não Ela não pediu Não Manda Ai Tata Coloca o Pico Peraí Gente Saia de linha Olha só Gente Linha Tá super em alta E tá muito caro É peça cara Essa daqui É da Poo Tamanho M Que no caso Veste um 38 36, 38 Isso aqui não entra em mim Nem se eu quisesse Amarelo Vendido pra Vai lá Vem da lá Esqueci Daiane Pix de sucesso Só o sucesso Pixar comentário 69 Tá certo A internet tá ruim Tá mesmo Aqui também tá ruim Pra Daiane e Nery Tá Tá É Saia de linha Código linha Tá de 10 reais Aqui no Tatalu Você nunca Gente Você não paga 10 reais Nem a linha de fazer crochê Imagina uma saia dessa Nem a agulha E é da Poo Tá Tamanho Da Poo É ótimo Tamanho Tamanho Lindo 36, 38 Obrigada Vó Obrigada Obrigada Vó A vó tem que As nenéns dela A gente tem que fazer live Live Peraí que eu vou colocar Um tereré pra mim Quem faz live Tem noção Do quanto é Um pouquinho chato A gente tá falando Aqui não tem ninguém Vai parece que a gente Tá falando só com o celular Tem mais coisa sim A Tata vai pegar pra nós Agora minha dadinha linda Peças infantis Legais Pras fotos Mostra Vamos mostrar Vou procurar Saia linha G Que isso mulher Você quer saia de linha G Ou você quer a saia de linha Que eu acabei de mostrar Conta pra mim Gente essa saia linda Ela é 100% algodão Acredito Importada Tá Peça importada É caríssima E por hoje E só hoje Tá Vou mostrar também Joyce Blusas de 10 E só hoje Tá 10 reais Olha só Pra usar com jeans Fica perfeito Camisetinha Código Bolinha E Tamanho 38,40 Também quero Blusas de 10 reais Beleza Olha só Daiane Essa daqui é da Carters Essa marquinha aqui É cara Quem compra roupa infantil Tem noção Isso mesmo A saia de linha Tricô Posso reservar pra você Então né Andréia Ela é número 38 Tá Vou reservar pra ti Andréia Paula Silva É Calma gente Bananei Código Macaquinho Macacão Valor 10 reais Pecinha da Carters Tamanho 2, 3 meses Código Macacão Valor 10 reais Agora Essa aqui É o meu Dá uma diminuidinha Calma De mais rápido Ou de mais baixo Mais calmo Ah desculpa Você consegue Vou falar mais baixo Agora também Que eu falo muito alto Bolinha Vendida pra Jaque Bem vinda Jaque Nem vi você Essa aqui Essa aqui né Dá um joinha Jaque Essa Ai desculpa Molhou? Não Daiane Olha que xodózinho Essa daqui Também é importada Gente a maioria A maioria das nossas peças São importadas Selecionada A dedo Pela Thalita G de tricô Não tem G Não tem G Não tem G Então ela não vai ficar com essa não Achei que ela tava pedindo essa Código Linho Porque aqui embaixo é de linho E aqui é de malha Ela é tamanho 3 meses E tá de 10 reais Lau Quero esse Beleza Cintra Código Linho 10 reais Lindo Suelen Tá perfeito É de marca top Linho Vendida pra Suelen Cintra Blusa Tamanho M Aliás Camisa Tamanho M Importada Aqui na etiqueta Ela diz XG Ai gente Daiane Sai da live E entra de novo Que a sua internet volta Eu acho Tem mais roupa infantil Tata Tô pegando Tem mais A gente já vai mostrar Camisa importada Tamanho M Por 10 reais Também Ela é preta Olha só Botões encapados Que é perfeito também Código preto E tá por 10 reais Gente Aproveitem Saia importada Tamanho 38 Tamanho 38 5 reais Código bege Saia Tamanho 38 5 reais Código bege Aline Lenz Vou separar pra você Tá Beijo Obrigada Aline É Código bege 5 reais Número 38 Gente Vou falar mais devagar Tá Peraí Tem um trem aqui Que eu não acredito Que não vendeu não Gente Esse colete é muito lindo Por que que ninguém comprou Colete jeans Colete tá super em alta Quero uma camisa de oncinha Igual a da Thalita Vamos presenciar Agora Eu falo isso pra todo mundo E no final Não providencio nada Pra ninguém Nossa Mas eu sou igual deputada Gente Olha aqui Que lindo Agora o pessoal me cancela Será que veste G essa preta Não veste Puan Já vendeu Já vendeu Gente Disputar Vocês duas Olha só Que lindinha Essa camisa Importada Camisinha Importada Tamanho Dois meses Gente Pensa num xodó Parece uma batinha Tamanho do meu palmo Olha só Pra vocês terem noção Código Listras E tá por Dez 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 reais Código listras Dez reais Importada Tá Shorts Jeans Pra usar com a camisa Que agora Alguém vai comprar Lindeza Gente Que shorts Perfeito Tamanho Quatro meses Importado Também Falem comigo Código Jeans Dez reais É importada Essa camisetinha Do bichinho Importada É um luxinho Só Shorts Tamanho Quatro meses Código Jeans Dez reais Fala aí Meninas Com nós Ai É muito lindo Gente Olha Gente Olha que Jeans Vendido Pra Vanessa Couto Gente Olha que lindo Essa calcinha Mostra de novo Jeans e listras Vendida pra Flaviana Não Desculpa Vanessa Couto Jeans e listras Agora sim Gente Olha que linda Essa calça Ela é branca Com listras neon Amarelo neon Não dá pra ter noção Mas Que perfeição Coloca no seu neném E é unissex Se você colocar num menininho E bórezinho cinza Fica Quero a calça Código listras Dez reais Vou parar de falar Muito Listras Dez reais Também Bora Daiane Calça jeans Tamanho Seis meses Da Gap Gente Ô meu Deus Nem eu tenho gap O seu neném pode ter agora Cinco reais Daiane Nery Calça jeans Da Gap Tamanho Quatro Seis meses Código Gap E o valor é dez reais Gente Olha por dentro Ai pensei que era dupla face Mas olha por dentro Que top Ai Rose Perdeu Calma que tem mais Código gap E o valor é dez reais As meninas que usam G Relaxem aí Que vai ter mais Peraí Coloca códigos diferenciados Não se vai deixar doido Aqui Tá bom Desculpa Quem tiver dúvida Me grita Moletão dez anos Vamos procurar Vou pegar Andréia Paula Achou a extensão da hora E não nela Você sabe onde está a Tata Ela é preta E é bem miudinha Bem miudinha Vê qual for Ela tem um metro Mais ou menos A Tata respondeu? Não Gente Gente Shorts de brim Clarinha Shorts de brim Importado Código Bege Número Trinta e oito Quarenta Por dez reais Tata Todas essas Essas peças aqui Estão de dez Né? Só pra mim não fazer bagunça Sim, tá Tá Código bege Por dez reais Número Trinta e oito Quarenta Viu? Olha só Ele é bem despojado Com esses Coisa de coisar Shorts infantil Jeans Tamanho Um ano Olha só Que xadózinho Importado também Código Corda A Tata mandou Colocar código Diferente Tô colocando Vendido pra Jéssica Moreira Certinho Vamos colocar O seu nome agora Código Corda E o tamanho É um ano Tá de dez reais Também Gente Não Vó Eu vi ela Mesmo Esses dias Tava Aí Aí Veste um Quarenta Trinta e oito Quarenta Corda Vendida Pra Vanessa Cole Gente Bermuda Ai dona Dóris Calma que tem mais Bermuda Estilo ciclista Aquelas bermudas Mais comportadinha Ela é estilo social O tecido dela Eu não sei Mas ele é um tecido Que tem brilho E ele é lisinho Branco Código branco E tá de dez reais Eu já ia ver o tamanho Ou o valor Mas tá de dez E o tamanho É trinta e oito Quarenta também Código branco Dez reais Eu vou dormir falando Dez reais Agora Essa saia É perfeita Gente Fala comigo aí Manda um joinha Só pra eu saber Quem tá aí Saia da pool De linho E tem essa rendinha Aqui Meu Deus A saia é perfeita A Tata usaria Eu tô falando a Tata Porque ela já deu essa opção Com bota No O que foi? Só que era a extensão O teu telefone Tá desligando Laurinha Ai eu tô falando Primolina É Usaria com bota Na exposição Que vai voltar o ano Que vem se Deus quiser Não Não Código renda E o valor Dez reais Número trinta e oito Número trinta e oito Da pool Tá A Flaviana tá com a gente Desde a hora que começou Gente Olha aqui As meninas que usam plus Que tá fazendo caminhada Ou que não quer fazer caminhada Mas dá pra ficar em casa Isso aqui É aquelas saias De fazer caminhada De tectel Da Merona Essa daqui É tamanho 44 Olha só E ela é daquela Que tem a A calcinha por baixo Vou enviou uma foto pra você Tem gente falando aqui Saia preta Tamanho 44 Código preto Não é no Instagram Do Brechov Achou? Duda Código preto E tá de dez reais Peça da Merona importada Cadê vocês meninas? Vendeu? Não Peraí que eu vou pegar Umas peças G Para as meninas Que usam G O Daiane Nery Você Preto Preto vendido Para a Fab Estilos Boa noite Maria Obrigado Estilosíssima Vou vender uma peça Da Zara Aqui para você agora Olha que linda Essa blusa Da Zara Animal Print Nova Que tá por 52 reais Aqui no Tatalu Código Zara Gente Ela é linda Ela é tamanho G Tá? É G4 É G Tamanho G Linda Olha só Para usar com vermelho Que fica lindo Lindo, lindo Código Zara E tá tamanho G Aqui ó Mostra isso Saída de praia Divina Nova Vou intercalar agora Vou mostrar umas peças De outros valores Daqui a pouco eu volto Para as peças de dez Que tá cheia aqui A mesa, tá? Olha só É Saída de praia Da Banna Banna Tamanho G Cadê a Raimasquisa? Tamanho G Código Linha E o valor dela Pera Tá de cento e quarenta e oito Hoje na live Cento e dezenove Hoje na live Cento e dezenove Banna Banna na etiqueta Meu celular acabou a bateria Sabe dizer se a bermuda bege Ficou para alguém? Ficou sim Para a Andréia Ficou Jéssica Moreira Jéssica Moreira É De linha Lindo Da Banna Banna Código Linha E cento e dezenove reais Só hoje na live Viu gente? Deixa aqui ó Cadê a doutora Simone Scott? Eu queria mostrar para essa agenda Vou pegar Peraí que a Tata vai pegar mais peças do tamanho G Vou mostrar 24 esse 10 Calma aí Vai mostrar Vou mostrar umas blusas de frio aqui Enquanto a Tata pega tamanho G Meninas É Moletom tamanho 10 10 anos Importado 24 reais Desíper com toquinha Por 24 reais E o código é pink Moletom tamanho 10 anos Com toquinha 24 reais Código pink Vestido Ai gente Que xodozinho esse vestido Meu Deus Lembrei da Mave e da Luana Meus neném Olha que lindo esse vestido aqui De veludinho 10 reais Olha só Daiane Nery Que faz foto Menino 10 anos Vou procurar agora Que faz foto Olha que lindo Para fazer de uma menininha De botinha Linda né De veludinho Código veludo De 10 reais Olha só Que perfeito Para usar com botinha Lindo É Moletomzinho Lindo também Tamanho 10 anos Código Flores Por 18 reais Veludo Veludo vendida Para Maiara Aureliano Aureliano É Tá linda Paty Perdeu Para de dormir Moletom Código Flores Tamanho 10 anos 18 reais Paty Olha esse É lindo também Para usar com jeans A cliente que pediu Tamanho 10 anos Para menino Olha só Moletom Ah e esse moletom É tudo Porque ele é muito Fofinho por dentro Dá vontade de dormir Não vou nem piscar Senão eu durmo aqui Ela é nova De moletom Tamanho 10 anos Qual o tamanho do vestido Já vendeu? Para de dormir Você também Por 35 reais Moletom Novo Tamanho 10 anos Código cinza 35 reais Outra blusa de frio Tamanho 10 anos Código marrom 26 reais Que lindo hein Que lindo cara Código marrom 26 reais Tamanho 10 anos Mostra com calma Esse Tá bom Com calma Tô falando pra lá Mostrar com calma Gente ele parece Daqueles que quando chove Não molha Joga água Você pra me ver Perfeita peça Perfeita E ele é bem de frio mesmo Olha só Essa manga que linda Marrom Vendida Vamos mandar um contêiner Mesmo pra Maiara Aí hein Gente olha que chodazinho Cadê a Vanessa Couto A Joyce Daniel Parou de falar Sumiu também A Simone Alves Fica aqui menino Blusa de frio Tamanho 10 meses Moletomzinho Código roxo 14 reais Gente Tem bolso Você tem noção Um palmo De blusa De frio E tem bolso Meu Deus do céu Código roxo Tem toquinha Por 14 reais Mas é só você digitar roxo Vou hipnotizar você Digita roxo Que a peça fica pra você Vou ver uma água Que a Tata não coloca água pra mim Ninguém me dá água Ninguém me ama Ninguém me quer Tô levantando gente Eu levanto Vou ali Busco uma brusa Que a pouco eu volto Tiro um cabide Peraí meninas Calma aí meninas Ai tá delicioso O código da avó É ótimo O Vendida pra Vanessa Couto O Coisa da avó Caldinho Ai gente Que linda É do Snoopy Original Ah não Que lindo Cara E essa daqui É Como é que fala Tarita É 10 reais Ou 14 reais Essa última 14 né Isso Gente Dupla face Lusa de frio Linda Parece aqueles tecidos Que não molha Quando chove Mas eu não tenho certeza Código lavanda Da marca Snoopy De verdade Olha só Por 18 reais E ela é dupla face Se você tem um filho Você pode usar A A A cor Azul clarinha nele Se você tem uma filha Você usa a cor Lilás Código lilás Eu falei lilás ou lavanda É Lilás eu acho Código lilás 18 reais Lavanda Vendida pra Mayara Aureliano Aureliano Não Não vai parar Não Você vai ficar aí Não Sai Vendeu Rose Gente Para de dormir Hein Se tá atrasado Pra você Sai da live Carrega o Instagram E entra novamente Blusa Moletom Masculino Da marca AGM 10 AGM Eles falam muito rápido Mas é H&M A gente fala H&M mesmo Porque a gente é brasileiro Gente Essa marca aqui também É super cara Quem usa isso aqui Uma influencer caríssima também É a GK Quem conhece sabe Oi Adriene É Tamanho Essa aqui é 10 10 reais Caraca Moletom infantil Tamanho 8 anos 10 reais Da marca AGM Ou H&M Código Moletom Por 10 reais Tá louco Você nunca paga Tem toquinha gente Aproveita Pra comprar roupa de frio Pro seu filho Quanto a gente Tá fazendo promoção Porque depois a gente Coloca 200 reais E você não paga não Vai meninas Não to acreditando Que ninguém vai comprar Essa peça de 10 Moletom Vendida pra Andréia Tudo 10 Eu já mostrei Já? Essa não A ideia é pra baixo E não mostra Pera ai gente Mãe Luana Camisa vermelha Dessa cor Exata Que tá aparecendo ai Tamanho Joyce Daniele Cadê você Joyce Cadê você Vanessa Vanessa Fala seu tamanho Pra mim Fala seu tamanho Pra eu chamar você Quando eu tiver mostrando Uma peça Do seu tamanho Ai gente Fala demais Eu acho que eu tô Engordando de falar Meu negócio Tá ficando apertado Gente Código vermelho Tá por 10 reais Uma peça importada Tá Camisa importada Tamanho PM 10 reais Código Vermelho Letra B Número 10 Não acredito Que ninguém vai comprar Não Eu também não acredito Não O povo tá desanimando Quando vocês não desanimam Não hein Senão a gente desanima Aqui também Gente Não tá na onda não Nem começou Ih Bateria O celular já tá descarregando Todo mundo tá desanimando E a gente tá aqui Ligada no 220 A gente merece o Oscar Eu sei É Topzinho Croppedzinho Mas na verdade Eu acho que é um biquíni Isso aqui Que é aqueles tecidos de biquíni Tamanho 8 ou 6 anos 10 reais 6 ou 8 anos 10 reais Piscina Piscina Piscininha Amo Piscininha Amo Tá Piscina Piscina Com ela Cadê camisa GG Por 10 reais Tem Tata Tata vai pegar agora Pra você Marcília Tem sim Se não tem A gente vai fazer ter Aqui Marcília Olha essa Só vou mostrar Só vou mostrar a saia Quando a Simone Aparecer Mentira Gente Vou mostrar assim É feminina Tata É Meninas Que usam GG Camisa preta Importada Feminina Do tecido Perfeito Parece um brim Mas é linda Demais Gente Perfeito Pra você usar Com a calça estampada Código Botões 10 reais 10 reais Só no Tatalu Deixa eu trocar Essa luz Que tá me deixando feia Fala assim Não só plástica Código O que que eu falei De código Botões Código botões 10 reais Tamanho GG Bora Marcília Pra você usar Com um jeans Aqui mulher E aquele Seu salto vermelho Que você comprou Lindo Joga Joga raba Não Música Rindo Desses códigos Botões Vendida Pra Marcília Gente Que camisa Linda Da TNG THN Eu ia falar Camisa Da TNG Tamanho PM Cadê a Joyce Daniel Daniel Tamanho PM Azul Marinho Olha só A peça Tá perfeita Tem aqui A marquinha Dela E olha aqui Gente Esse detalhe Linda demais 10 reais Tamanho PM Marca TNG Ó Código TNG A marca Também Tem alguém Buzinando Tem hora Não é que não Deve ser a Luana Código TNG Azul Marinho Por 10 reais Gente Uma camisa Essa dessa Tá louco Pois vocês vão lá no Google Procurar o preço Que vocês compram 200 Com o preço dela Vocês compram 200 Aqui no brechô E essa blusa aqui Da Rosa Café Eu acredito que essa marca TNG Vendida pra Carol Flores Essa daí tem que brintar Oi Carol Que eu acho que eu não conheço Bem-vinda Carol Blusa Da Rosa Café Opa Serve um teraré pra mim Por favor Tata Serve Da Rosa Café Café Cor Isso sempre acaba na minha hora mesmo Cor Rosinha Ela é um rosa Meio sei lá Salmãozinha Rosa sei lá Sou irmã dela Ah Irmã da Ellen Flores Fechou Você printou ela Tata? Prindei Tá Código rosa Tamanho M Por 10 reais Ela é de cedinha gente A gente não mostra a peça amassada não Mas a ceda não dá pra enganar não Quando ela tá amassada Tá amassada e aparece Código rosa Valor 10 reais Tamanho M Te amo 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 Oh Fala Tia Rit Gente o Tia Rit tá aqui A gente trouxe o Tia Rit só pra lá Eu te amo 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 Só pra vocês o Tia Rit Hoje aqui vai aparecer quem ficar até o final da live Se a gente vender 50 mil reais a gente chama o Tia Rit Gente blusa Sarina Aqui eu tenho uma assistente de palco Por favor vai dançarina Blusa de seda tamanho PM Gente essas blusas aqui são top pra usar com o kimono Vou mostrar Não era esse kimono que eu queria mostrar não De 28 já foi pra loja né Já Tamanho PM Código preto 10 reais Olha que lindeza de blusa gente Linda pra usar com kimono Inclusive o kimono tá vendendo tá Ele é da Forever 21 Código laranja E tá por 84 reais Olha que perfeição Ai que lindo Fala se não é a minha cara Nunca ganhei um kimono das minhas clientes Tô brincando gente Tô brincando Olha só Otalita Por favor cigana Olha só essa manga que perfeita Gente não Não se não vender Eu vou te falar Se não vender vai ficar aqui Que eu não posso comprar mais nada Mas vai Que lindo Que lindo cara Celular descarregando Coloca na tomada Que a gente ainda vai aqui em Bernardo Até 9 horas da noite Preto Gente Vendida pra Joyce Daniele Olha aí que eu sei falar o nome dela Camisetinha da Viva Marca Viva Quer dizer que você está viva Código azul marinho Olha aqui gente Aquele detalhezinho no ombro Tamanho P É 5 reais E ela está perfeita Zero bolinha Zero defeito Sem nenhuma varia Lembrando que as peças São vendidas fixas Se você digitou o código Você vai ficar com a peça E acabou Senão eu te levo lá no fórum Do conselho que tá brincando Eu ia falar um trem Ah se você tem dúvida do tecido Pergunta aí gente Que a gente fala pra vocês Às vezes não sabe Mas a gente tenta Essa peça aqui está linda Zero avaria E quando a peça tem alguma avaria Também a gente fala tá Código azul 5 reais tá Por favor Vamos comprar No Tatalu Porque senão o Thierry não vem Tamanho P Eu estava esperando a Simone As Mas eu vou mandar um convite pra ela Ela não vai aparecer Mas eu vou mostrar a saia mesmo assim Gente essa saia é linda Qual é o nome dessa saia? Revazê? Godê? Godê Godê Evazê Nananana Código Flores Essas peças da Manequim Qual o tamanho? Vou mostrar agora Fábio Código Flores Tamanho 38,40 Importada Por 10 reais Gente da George Pensa na saia Cadê a Georgia? Nunca mais a Georgia vai ser Cadê a Georgia? Tá de feira Olha só que linda Código Flores 10 reais 10 reais Só no Tatalu Mas a importada Gente da Saia divina Bora gente Ela é estilo a minha Dá pra usar com camisetinha e tênis Dá pra usar com blusa de alcinha e terninho É muito versátil Vou mostrar aqui Fábio Um cinto pra vender pra vocês Olha que perfeito esse cinto aqui de estresse É estresse? Estresse? Estresse é o que eu tenho todo dia Estresse a gente tem mesmo Gente esse é de estresse Estresse mas leva estresse também Tô brincando Cinto de estresse Qual o valor Thalita? Hoje na live 40 Hoje na live 40 Amanhã você paga 200 reais se você não comprar hoje Código brilho E ele é um tamanho P Porque serve no M também Porque tem regulagem Tem regulagem Gente 40 reais hoje na live Óleo Cinto de duas fivelas Super em alta E é caro viu Coloca aí o código brilho Se você quer levar Porque a peça tá perfeita É muito brilho gente Ela tá perfeita Olha que linda Perfeita Cadê as meninas que tem dificuldade em usar acessório Misericórdia Vocês ainda estão aí Estamos esperando o sushi da Lara chegar aqui com um pouco Que bem deixa Tô brincando Olha Marcos cadê a pizza Quem falou isso? Quem é a Lauriene? Eu ia falar Eu seu Lauriene Seu lugar Tem que comentar Tá Aê peraí Tipo o pole verde Pra botar no seu lugar Amanhã tem sushi da Lara Bora de sushi da Lara Código brilho Quarenta reais Só no tatalu Se você não foi Só você não vai Tadinha Eu acho que tinha alguma coisa nesse caldo E a vó não quer falar Ai que lindeza Que lindo cara E outro cinto aqui Vinho As meninas que tem dificuldade em usar acessórios Vocês podem começar apostando em cintos Cinto combina com tudo Com todo o look que você for fazer E depois que você começa a O vestido azul lá Vamos pegar Ai que bom Então volta sempre Que bom Carol Daqui 15 dias tem live de novo Sim Que lindo cara Começa apostando no cinto Que depois que vocês conseguem combinar o cinto 6 em berna No meu caso é diferente Que eu uso esse cinto aqui toda live Todo dia Toda Da SKS 38 reais Da SKS Gente Aquela lá Aquela marca cara Aquela lá Olha Você só vai comprar aqui por quantos? 38 38 reais Ah Código vinho Que lindo cara Vamos ver que tamanho aqui que ele usa Opa Ele veste o M Ele usa até o M tá gente E me dá Eu uso o M Olha só Olha que lindo Serve em mim Serve na tia Larissa não né Serve não Serve não Serve não tia Larissa Vinho Vinho Fabi não dá em ti eu acho Dá nela Vê a estigueiru no mais coisado Porque ele é tamanho Não não dá Não dá Não dá A Lau colocou aqui Acabei de ver aqui Não serve meninas Não serve nem na Lara nem na Fabi Vou mostrar agora O vestido Que na manequim tá lá atrás Mas não Tá bom Vou mostrar aqui o vestido Tô vendo aqui mesmo Cuida dela Lau Com carinho Cuida bem dela É lá você não vai conhecer Não mostra as costas não Ah desculpa Não vamos mostrar aqui A realidade A realidade A expectativa é a realidade É isso aí mesmo O cinto inclusive tá à venda também Tá Não tá não Ele tá só de manequim só Não tá mais à venda Acabamos de decidir Não ele tá desfazendo Hein Tá desfazendo Tá bom Vestido tamanho P P Elegantérrimo Elegantérrimo Código azul E é da marca Marca boa 10 A marca é muito boa O código é azul Ele é estilo midi Se você tiver 1,20m igual a Thalita Fica longo E aí gente Código azul Cadê a menina Manda a beleza aí gente Por favor Que eu tô aqui Fala o preço Gritando igual uma louca E ninguém fala comigo Meninas falem com a gente Vou chorar O valor dele é 64 reais Código azul Maravilhoso Ele tem caimento Gente o tecido dele é perfeito Tá Para de falar assim Ô Mayara 40 da Sueli Ninguém falou mais nada Não O povo tá demais A Simone Alves não vem aqui Para vender os tem pra ela Deixa vocês comigo Gente É daí que eu tô procurando Alguma coisa Flaviana Olha que linda Essa saia Número 42,44 É né Flavio 40,42 40,42 Uma saia Código cinza E o valor é 10 reais Olha que dá pra você Regular aqui na frente E ela tá perfeita Dá pra usar com tênis também Dá pra usar com rasteirinha Dá pra usar com havaiana Descalço Do jeito que você Querer usar Tem o zíper aqui atrás Código cinza 10 reais Tamanho 40,42 10 reais Gente O código dela é qual não? Código cinza Cadê as meninas Que usam plus? Cadê? Daiane Nery Nananana Simone Scott Samara Tchararissa Ô Samara Ô Samara Gente saudade né De uma festinha Hein Pode chamar o Marcos Que já vai bater 7 horas A gente tá aqui Vamos ganhar uma pizza Vamos gravar e mostrar pra vocês Então fiquem aí Olha aqui Ganhamos uma pizza do Marcos Inclusive vamos fazer propaganda do Marcos Ele tem uma maionese deliciosa Hoje eu vou comer pizza Eu vou comer lanche Que eu já ganhei meu lanche Que tá devendo Já fazendo mais estrago Que a sua ame Pera aí que eu vou beber 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 Marcos manda uma pra mim Eu acho aqui Ó gente Então deixa eu falar pra vocês Essa música Rita Ela é a nossa Playlist Só toca ela Hein? Marcos da lanchonete Que é Burgas do Marcos Marcos Burgas Não sei A maionese dele é perfeita Eu sou sem falar isso né Mas é porque a maionese Realmente é muito boa E é delícia Minha padrona Obrigada Essa parte é falsa Ó você pode falar de mim Tá? Beijo Segue o Marcos lá Porque a gente ganhou uma pizza Blusa Importada Linda Vou parar de gritar Tá bom? Blusa Importada Vocês podem por favor Falar lá Para de gritar Blusa Importada Do tamanho GG Taí Daí Taí Isso aqui Jogaram o negócio Falsas e ficou assim Não É tie-dye mesmo Porque tie-dye Tá super em alta Dá pra usar Coração nada Só falsas Manda coração Pra patô Amor Ai que lindo Pátio Mas é falsa Vou bloquear a Patrícia agora Gente Isso aí A Adriele acabou de colocar Aqui o arroba do mar Segue lá Segue segue Código listra Tie-dye Super em alta E tá por 10 reais Blusa plus size Por 10 reais Tá louco Essa camisetinha aqui Também linda Olha só que linda Tamanho PM Importada P Desculpa P Importada por 10 reais Camisetinha importada Olha que perfeição Gente E olha esse detalhe aqui Meu Deus Nossa senhora Tá louco Não pera não Vamos lá enrolar nessa daí Essa aí tá linda Tem que vender Olha que Enrola Tamanho P Código Eu falei código Código preto Código Listras Vendido pra nascimento Vai ficar linda Nascimento Com seus jeans Obrigada nascimento Beijo Beijo Ai essa música Lá o foco Código preto Tamanho P Por 10 reais Aqui no Brechão Tatalú Tem mais peça de 10 aí Blase Tem Blase O Adriele Você não comprou nada ainda Mulher Vendida pra Júlia Fernanda Nu tá louco Quanta gente queria ela Vendida pra Júlia Tá Ai ele é lindo gente Adriele Por que você não compra Um macacão lindo Não comprou nada Com a gente ainda Olha só Eu tô só aguardando você Macacão longo A avó tava usando ele Na live de domingo Tá tá acabando essa água Por favorzinho Ai mãe Por favorzinho Que eu tô marcando Eu tava usando ele Ele é tamanho P Olha essas costas Perfeito Código verde E o valor dele é 74 reais Cara a peça tá perfeita Não Hoje 58 Ai obrigado Brigitte Beijo Saudade de você Hein gente Que sim Eu quero pizza A gente ganhou uma pizza Que já tava prometida a 50 Que É 58 58 58 58 Só hoje na live Amanhã volta 78 74 E não adianta falar Lau não foi sem querer Minha net não tá ajudando Quando eu vou já era Tá bom então Código verde 58 Só hoje Na live Gente Olha que luxo Essa peça Tá louco Blaine O Blaine tá louco Ninguém comprou essa leg Qual não Cadê as meninas plus Que usam 42 44 Leg Daquele material Que segura Até o S Tá Porque esse daqui Não é daqueles que estica Lava duas vezes Estraga não É aquele material Meio grossinho Leg Pra você caminhar Andar Assiste Netflix Ficar na sua casa No frio No sítio Mexer com flor Mexer com flor Não flor não Código vinho E ela tá por quanto Daquilo? Não acho que é 18 Veio Tá 32 Aqui Não 18 Aparece mesmo Código vinho E tá de 18 reais Olha só Leg Código vinho 18 reais Número 42 44 Viu? Lindeza Lindeza Mostra ali aquele azulzinho Bonito ali Pê ali O que? O vestido? Esse Esse Ah ele é muito lindo Cadê a Daiane Nery? Daiane do Marcelo Marcelo da Daiane Cadê vocês? Gente Olha que vestido lindo Essa manga que me ganha toda Manguinha semi-bufante Você não viu esse não, mãe? Cor Vinho Vendida Ô Rose Dá em ti, hein? Dá na Rose, né? Dá Linda Vendida pra você, Rose É Cor verde-água Azul-água Verde-água Será que ela dá? Ai Vendeu Lá Mostra aquela peça florida lá no fundo Perto do Essa Fábio hoje tá demais Florida Vou mostrar a Fábio agora Olha só, gente Vestido verde-água Código azul Código azul Ele é da Mercato Tamanho P E tá de 62 reais A peça é perfeita Essa manga aqui tá super em alta Pra quem assistiu aquela série lá do Bridgeton Lindo Tamanho P Tá? Código azul Ah, que sério Bridgeton Hein, gente? Tá louca A minha blusa tá saindo A minha saia Hoje eu fiz delícia Amanhã eu mando Uhul Ai, que delícia Nossa, não vou nem dormir a noite esperando Até eu fiquei emocionada Gente Você vai mandar só pra mim Porque a Lucy mandou uma rosca Tadinha da Lau Não comeu nada da rosca Da rosca Ai, 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 hein Gente, olha que linda Baleana, se você ficar puxando o saco da Lau Você vai ver Não vou dar desconto, hein Eu dou, eu dou Pode vir Quando a Tata não estiver aqui Eu dou desconto à toa pra você Gente, olha que linda Essa blusa azul marinho Esse tecido aqui é perfeito De delícia Atrás tem dois botõezinhos lindos Código renda E ela é da marca Marisa Tamanho M Gente, uma peça lindíssima, gente Ai, ela tá linda mesmo E fica perfeita no corpo Ela é azul Ai, perfeito Código azul Tamanho 40 E ela tá por Tata Quantos? 24 na live hoje Por 24 só hoje na live Amanhã volta 220 Tira Uhul Obrigada, Flaviana Ela falou pra todas, não vem não? Ela vai ficar sem água, Lau Bora vender esse vestido Ó Renda Calma, Laurene Renda Vendida, Dilce Pra você A peça é linda, tá? Fábio O vestido Essa aqui é azul Qual que era o renda? Eu falei renda Falei renda e azul Dois códigos Eu falei renda por causa da renda Depois eu falei código azul Então Vendida pra Dilce Gente, olha que lindo esse vestido Aqui, Fábio Era esse que você tava vendo, tá? Esse vestido Tá Vestido Vestido Essa é essa, Blaise Essa tá gold? Blaise Pai, Blaise Pai, Blaise Ei Bora, 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 bora Código Flores Flores 10 reais Tamanho P Gente, um vestido pra você ficar em casa Só entra num braço Minha também, nem na perna Nem se eu quisesse o meu dinheiro desse Gente, tem uma peça de suede aqui É um vestido ou uma bata? Uma bata Uma peça de suede Linda, olha só Ele é um vermelho meio estonado, né? Qual é todo esse vermelho aqui, tá? Ele é um vermelho Vermelho carminho Não é esse vermelho saturado que tá aparecendo, não É esse aqui, ó Peraí Clarinho É um vermelho bem clarinho Ele é de suede Tamanho M É uma batinha Gente, linda demais Ela parece que tá novinha Porque não tem nenhuma avaria Nenhuma marca de uso, tá? 14 reais hoje Ai, que agonia 14 reais hoje Código suede Peça de suede Batinha Código Para as meninas que gostam de blusas mais compridas Código suede E tá apenas por 14 14 reais Só hoje Senão o Thierry não vem, hein? Gente Compre Senão o Thierry não vem Coitada o Thierry Deve tá com a orelha queimando lá Thierry, você sabe Você mora no meu coração, né? O meu também Porque aqui a gente só dá rios pra você Ó, eu já mostrei essa calça aqui Mas agora tem gente nova Toda furada Mãe, tá toda furada Mas tá toda furada Thierry, por favor Você não vai comer pizza Fala pra ela que eu não vai comprar aquele kimono também Não, vamos vender o kimono pra você Mentira, vou mostrar ele agora pra te salvar você Olha que lindo Olha essa calça Eu mostrei no início da live Mas suede Vendida pra Joyce e Daniele Para, sutiã, de mostrar Suede Gente, calça número 3840 Código cinza E o valor dela é 22 reais Da marca Viva Porque nós estamos vivos, graças a Deus Olha só E o cois dela é alto, tá? Gente, cois altíssimo Código cinza Ela tem essa lavagem aqui Também tem atrás Gente, a calça tá perfeita Vou falar Jeans por 22 reais Você não encontra nunca Pra quem trabalha aí Todo dia, o dia todo Usa o jeans aqui que tá lindo Você vai pagar 22 reais E quem trabalha o dia todo de calça jeans Sabe o quanto gasta Porque eu trabalho o dia todo de calça jeans Eu sei Eu vou deixar aqui Porque eu sei que alguém vai digitar o código agora A gente tem que profetizar 3840 3840 Linda, gente Nossa Eu nunca vendi um kimono pra tirar essa Coloca aí lá, Will Prova aí Prova aí Não comprei na minha roupa Nossa Não Olha que lindeza de kimono Olha aqui que kimono lindo, hein Tia Larissa Tá louco Qual é o código lá? Que lindo Código Larissa Valor 84 reais Nossa Você encontra só no pataluco Parece que é negócio do padre Assim, aquela bolinha É verdade Nossa, que lindo Larissa Que lindo Larissa Que lindo Código laranja, gente Meu kimono Pois você compre Porque senão não vai ser seu não O código é seu Posso colocar aqui? Ó, já vamos anotar Já pode anotar ali? Larissa Vendida Olha Já é Se eu não vendo Vou devolver a calça Que vocês não falam nada Tô achando que eu vou vender a calça Assim que vocês não compram Ninguém comprou a calça, Laura Não Quando vocês vão lá na loja Pagar 180 Vocês não choram, Laura Vocês vão vir aqui chorando Falando, Laura Cadê a calça cinza? Gente, já mostrei esse vestido também Mas foi no início da live Vou mostrar de novo Porque eu tô fazendo a live Código Listras Ele é preto Com listras pink Vestido longo Código listras Ele é bem longo mesmo O tamanho PM E o valor dele é 48 reais De malha, tá, gente? Tem alcinha aqui Decote canoa Massa demais Gente, pensa só Eu tenho da Banabana, Larissa Tenho Tá assando e a coca vai pra Pizza sem coca Não, nós compra coca Manda coca de graça aí, Zão Chorão Ah É, eu sei Mas nós também não quer não, hein Se coçar, a deita A gente também Vem Manda aí que nós paga coca aqui Código listras Quarenta e oito reais Viu? Viu? Põe a língua Matira Trinta reais Gente, blusa De Veludo Código veludo Trinta reais Só hoje na live, tá? Olha só que linda Ela tem bordado aqui na frente Isso aqui é bordado Ele é creme É nude Cor nude Ô trem bonito Tá louco Vamos comprar essa blusa aqui Do código veludo Por trinta reais Aqui na live Vou colocar aqui uma Uma peça Esse aqui não vendeu não Não vendeu E esse? Não vendeu Você mostrou? Eu mostrei Eu mostrei Peraí A adulta foi só foco de palha Nem comprou o preço de lá Só foi pegar a ferro Não, pra menina Não, não sei Não, não Gente Gente Olha que terno lindo Número 44 Terno número 44 As meninas que usam plus Tá muito escuro aqui, hein Que usam plus Essa cor é verde musgo Verde musgo Que cor o shorts da Bonaguana? Já respondeu Verde musgo Código verde E o valor Vamos descobrir agora Quando a Thalita voltar Boa noite menina Nascimento Muito obrigado Tchau, tchau Fica com Deus Esse terno 68 reais 68 reais Código verde Olha que lindeza Que lindo, cara Não, a minha saia não Para lá O foco Se tiver 10 reais Hoje eu vou colocar agora Aqui o código Tá bom Vou mostrar os shorts Tia Ararissa Repara o coração 42,44 Shorts Banabana Tá Olha ali Que lindo 42,44 Número 42,44 Na live 119 Novo Na etiqueta Quem não conhece Banabana Vá procurar Porque é caro Viu Quantos hoje na live? 119 119 De 140 Que tava Por 119 Só na live Amanhã volta Por valor De 140 De novo Código branco Esse shorts aqui Também é perfeito De brim Olha a música da Tata Shorts de brim Importado Fica parecendo Que tô pelada Da sua cor Não, mas se você Colocar um brim Cheguei não, né Shorts de brim Nada que um cinto Colorido Não ajude Shorts de brim Veste um 38,40 Veste um 38,40 Gente Que perfeição É super alto Ele é coisaltíssimo Lindo combina Com a minha grusa Com a minha cor Com o meu salário Ainda não Brincando, gente Código bege Número 38,40 E ele tá por apenas 38 reais Esse é importado Mulher tu não usa 48 não Olha aqui Joyce Daniel 38,40 Sim Número 38,40 E ele tá por apenas 38 reais Número Tem gente que chega aqui Ó, vou contar um tempo Pra vocês Pessoal de Rondônia É difícil, tá Porque vocês não conseguem Pegar a moda E tem gente que chega aqui A gente mostra esses shorts Eles entortam o nariz E faz cara de paisagem Mas isso aqui Tá tão em alta Peraí que eu vou arrumar Eu sou Short scoies altíssimo Tá super em alta Dá pra usar com camisetinha E terminho É muito versátil Essas peças aqui Nesse tecido Porque você pode Vende Vendido Vou parar de falar Me dá aí uma água Por favor Lau Tenha foco Você consegue vender Essa saia Não Ó, vou mostrar isso aqui Mas só porque a patrô Tá mandando Não, gente Facilita, Lau Ai, ai, ai Quem comprar Vai ter que emprestar Pra mim Senão eu vou bloquear Aqui no Instagram Peças maravilhosas Linda lá Sua amiga, Tata Oi, Michele Beijo Bem-vinda Eu vi sua live Tata me mandou Duzentos convites Eu não sei Esses shorts São maravilhosos A Isa é suspeita Pra falar Que ela comprou Demais mesmo Ó, vou mostrar Essa saia aqui E quem comprar Tem que me emprestar Tô brincando, gente Saia jeans Da Blue Steel Beijo, Michele Serve minha saia Ô Adriele Eu acho que ela vai ficar É, um pouquinho apertadinha No seu quadril Eu achei que era Ela é número 40 Na etiqueta Mas ela veste um 38 Tá A peça é um pouquinho Mais saturada Do que tá aparecendo Inclusive a gente tem Foto dela no feed Código jeans E o valor dela Tá de 64 Hoje aqui Beijos, Tata Sua linda Beijo, Michele Tá de 64 Aqui na live Código jeans Eu sou Seu esquema preferido Me deixa trabalhar Até foco Código jeans Eu não aguento não Vou dar de pé o dedo No olho Código jeans 64 Olha só Ninguém comprou Por que será, né? Não, gente Tem que comprar Porque eu não vou comprar não Não posso Se eu não vender esse shorts A Tarita vai falar Que foi uma cumbaminha E aí eu vou contar Do meu salário Tô brincando, gente Código jeans Ô, Tia Larissa Tia Larissa Aparece aí Sushi da Lara Gente, amanhã tem Sushi da Lara Por favor Entrem lá no Instagram Sushi da Lara Não Sushi underline Da underline Lara Entra lá Que eu que administro Quem gosta de mim Entra Quem gosta da Tia Larissa Entra também Shorts Banabana Número 48 É grande que a Tia Larissa Não, 44 44, 46 Número 44, 46 Código bege Da Banabana Novo Hoje por 119 também Calita Sim De 158 por 119 É, a gente tá aqui Desde a uma hora A gente engoliu a comida Em 5 minutos E viemos correndo Muito delícia O meu sushi É delicioso mesmo Sushi da Lara Verdade, mãe Delícia Ó, etiquetinha aqui E ainda vem um lenço, gente Isso aqui você pode usar Nos shorts Você pode usar na bolsa Na cabeça Na orelha Lindo Código bege Olha que perfeição Um shorts da Banabana Por 119 reais Gente Alessandra De São Miguel Cadê você? Coloca os dois shorts Juntos pra eu escolher Qual é o outro? Qual que é o outro? O branco Eu acho que eu falei Que era pra ela Mas é pequeno, né? O branco é pequeno, chuchu Vai escolher não Digita agora Vou esperar você Digita bege Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ó, se a tia Larissa Digita bege A gente aumenta mais 5 seguidores Lá no sushi da Lara Porque eu tô profetizando Amém Amém Quem vai seguir A gente coloca amém Pô, meu Deus Olha a pressão da Lauriene Bora, tia Larissa Gente Ai, linda Bege Vendido pra tia Larissa Vamos bater 200 mil seguidores Amém 200 seguidores lá no sushi da Lara Ó, Alessandra Ai, Alessandra Amém Vou colocar o arroba aqui agora também Ai, gente Eu fico feliz mesmo Esse aqui é meu segundo emprego, tá? Que eu sou uma pessoa Que tem 200 Sushi da Lara é meu segundo emprego Segue nós, segue nós A gente atende Costa Marques E São Miguel E se Deus quiser De Paraná Até o ano que vem Camisa azul Acabou de ser passada Maravilhosa Importada Que eu não vou ler esse nome Pra não passar mais vergonha Vou mostrar, vocês lerem Do jeito que vocês quiserem interpretar Sparrow Ah, Jack Sparrow Cadê a Daiane Nery? Quero mostrar o que tem pra ela Olha só Linda O azul dela tá perfeito 42 reais hoje Perdeu, Alessandra Ô, mulher 42 reais só hoje O código é Sacola Sacola Código Sacola Por 42 reais aqui Código Junior Nath Código Sacola Ai, meu Deus Quanto código Facinho 5 Tem que Todo mundo rir mesmo Código Sacola 42 reais Gente, bora lá Vou vender minha blusa também Tô precisando de dinheiro Mentira Vai, Tata Me dá mais Gente, olha Essa saia 10 reais Saia Da shoulder Eu não sei fazer não Da shoulder Essa marca aqui também é cara, tá? E ela é nova, ó Etiquetinha Às vezes Passa pra entregar Sushi em seringueiras também Logo, logo Se Deus quiser Gente, olha aqui Eu provei a pele Nossa, Lá Esse aqui fica muito estolado Essa cor Não tô trocando Não tá só branca nenhum Olha que lindeza Gente, olha só Provei a camisa Ela veste um 40 Olha isso Quem tá me... É a lá É a lá Não é a gente embora Gente, olha só A camisa veste um 40 Nesse azul maravilhoso Olha que lindeza 42 reais, gente Olha isso Não me façam ficar com ela, gente Tipo, senão eu vou ser obrigada Ródigo azul Não é mais sacola Que a Thalita fez uma cara Falei sacola, gente Olha que lindeza, gente Olha isso Camisa da Sparrow Azul maravilhoso Vou colocar na música Porque tá difícil Nossa, só porque ela tocou duas vezes seguidas Não, a voz desse cara vai estar chorando Tadinho Gente, não acredito que vocês vão levar essa camisa Eu já coloquei essa música 200 vezes Maravilhosa Que perfeição Que luxo essa aqui, gente Vocês não tem noção Não acredito que vocês vão deixar essa peça aqui Ai, acabou de ser passada, gente 42 reais Camisa azul Maravilhosa Quem tiver interesse, digita azul Essa música me anima Código Thalita Cabrita Ouviu? Essa daqui, ó Código Thalita Cabrita Ai, ai Código Dadinha Blaze Tô brincando, gente Saia da shoulder Tamanho 42 Olha só Tira aquele estrela da barrinha dela ali Ali, ó Quero a sua Johncinha, tá? Ela quer a sua blusa Vanessa Vanessa Essa não, gente Linda, mas não me serve Eu levanto assim, gente Porque não dá pra ler os comentários Mas só de sacanagem Gente, bota Lariane, foco Saia da shoulder 10 reais Shoulder por 10 reais Só no tatalu mesmo Número 42 Código Branco Caramba Bora, gente Outra peça linda aqui Saia tamanho 36 Por 10 reais Essa marca aqui também é boa Aqui tá falando 38 Mas isso aqui, fia Então eu tô usando 50 Não, não é 38 não, tá, gente? É 36 Ela é de usar com tênis também Olha só que linda Dá pra usar com o que você quiser Eu tô falando tempo Porque é o que vem na minha cabeça E eu gosto de tênis Camiseta e tem Tem aqui Tem o zíper Gente, perfeito essa peça Código Flores Número 36 Por 10 reais Aqui no Brechota da Lua Falem comigo, meninas Ah, 36 Amei Vamos procurar agora pra você Uma saia, Vanessa Acabou as peças de 10, tá? Eu vou pegar mais umas ali Aquele vestido midi lá, ó Perfeito Vou mostrar mais Espera aí Esse Ah, não Lembrei Tá separado Tá Quer mostrar uma peça de 10 por 10? Claro De 10 por 10 Um pouquinho de rena por 10 Gente Vou mostrar aqui uma peça É curta pra mim? Que que eu tava mostrando A saia É, Thelma Quer dizer Vou mostrar o tamanho De repente você acha que eu tô falando Pera aí, Thelma Eu acho que sim Ela fica meia coxa Assim, ó Ela fica meia coxa Ela fica curta Gente Essa peça aqui Fucsia Fucsia Fala, vê Fucsia Tá Tá, tu fala Fucsia É muito bonitinho É da Hering Cadê minha mãe Que não apareceu na live Não veio me ver Eu vou chorar Tira Blusa Fucsia Da Hering Olha que manga Perfeita Eu queria que uma Vou colocar aqui Com esses chocos Ai, peraí, gente Só de sacanagem Olha aqui O Fucsia Com onça Igual a Thalita Fucsia E onça Mas essa menina Gosta de boa atenção, hein Ô mulher Vai, Blaise Por favor Eu vou ver o dedo No olho dela Gente Blusa Fucsia Código Fucsia Hein? Código Fucsia Da Hering E tá por 24 reais Se você não comprar Você vai chorar de noite Se você não comprar Só você não vai comprar Exatamente 24 reais Tamanho M Fica lindo Com oncinha, tá? O shortinho O short Ele veste 40 Código onça E tá por 16 reais Gente Tá lindo demais Shorts Número 40 Código onça 16 reais Elegantérrimo Pra você pagar Ninguém pediu a fucsia Ninguém pediu a onça Vai todo mundo chorar de noite Só mais essas aqui de 10 E a gente vai encerrar Só mais 200 peças de 10 E a gente vai encerrar Porque não tem 50 pessoas aqui Vocês não chamam ninguém E é isso Você não compra peça de fucsia Onça Vendida pra Dayane Vanessa Couto A Dayane Nery A Dayane Nery Tá na minha cabeça Tá Blusa branca Tamanho M Ai que camisetinha linda Eu amo branco Camisetinha branca Tamanho M 10 reais Código branco Desculpa gente 5 reais Camisetinha branca Código branco Por 5 reais Blazes Blazes é o apelido da Tata Por isso que eu fico falando Blazes Toda hora Chama ela de Blazes aí Fala Vai Blazes Gente Branco Vendida pra Adriele Chimenez Marcília Você tá aí Fabiane Narciso As meninas que usam blusa Não acredito que vocês forem embora Me deixar aqui hein Eu balazinha Ela é importada Uma camisa preta Olha só A Marcília já comprou uma dessa Cadê as meninas que usam blusa Tá muito triste essa música Tá um pouquinho Eu vou chorar Vai Blazes Isso tia Larissa Vai gente 3 vai Blazes Aí a Tata vai ficar emocionada Eu só vou embora daqui Quando eu comer a pizza Tá Ai meu Deus Essa música A gente chora também Essa é Não essa não Essa lembra Foco Foco não Agora não Bota Lariene Me dá um tereré Dá um tereré Pra engolir o choro Mentira Quem vem até assim Até sofre né Deixa eu falar Da camisa Deixa eu falar Da camisa Eu vou mandar um curva Eita pra velha Olha ninguém Chama minha mãe não Fala pra ela que semana que vem Tem Daqui 15 dias Tem mesmo Ei deixa eu falar Pra vocês Daqui 15 dias Tem mesmo Gente deixa eu falar Pra vocês Esses dias Teve uma ocorrida Aqui com o nome Da Thalita Ah é Um pessoal Que Eu não sei Um pessoal De uma loja aleatória Aqui de Costa Marques Não Eu quero ouvir Uma loja aleatória Aqui de Costa Marques É Tava falando Que a gente comprou Várias peças deles E que tinha acabado Porque a gente comprou tudo Mas a gente nem conhece A loja Deixa eu só falar Uma coisa pra vocês Usar o nome Da gente Da processo Tá Só avisando Tá bom Um abraço Fica a dica Camisa preta Tainá Vai chegar lenço Daqui 15 dias Fica de olho Que tem muito lenço Bonito pra gente Colocar Viu Hein Camisa preta Tamanho GG GG Código GG 10 reais Vou parar de falar dela Porque eu já fiquei segurando Tem dois anos Ó Se a minha mãe ver essa live Eu vou Apanhar Que gatinho é esse Lorena Vai falar ver sim Gente Blusa de renda Tamanho M 10 reais 10 reais Código Renda Fogo no parquinho Tapa aí Aterose Código Renda 10 reais Tamanho M Qual é o código M Gente Não me achasse aqui passar Código renda Desculpa Camisetinha P Preta Basiquinha Pro dia a dia GG Ei Tem camisa Com marcos Lá Por favor Camisetinha Basiquinha Pro dia a dia Ela é de malha Um tecido Muito gostoso Importada Código preto 10 reais Só aqui no Tatalu Você encontra Nem precisa Eu já mostrei Isso aqui Ô meu Deus Marcos A Tata fez até um look Pra você Peraí Vou mostrar essa Marcos Essa camisa É perfeita Tamanho GG Código vermelho E ela tá Por apenas 24 reais Aqui no Tatalu Marcos Tua cara Mulher Olha que lindo Preto Vendida Pra Adriele Código vermelho Tamanho GG Por 24 reais Ela é importada Tá Tecidinho gostosinho Não é daqueles calorentos Que eu sei que você É enjoado PP Vamos procurar E essa daqui também Código azul Olha a cor dela Tamanho GG Importada também No valor de 24 reais Tamanho GG Código Que que eu falei Código azul Código azul Código azul 24 reais Marcos Lá vem o Marcos Descendo o morro Da sua ovelina Descendo o morro Da sua ovelina Gente Camisa Código marrom 10 reais Tamanho P Assim no cabide Parece um trem feio Porque não dá De ter noção Mas ela fica linda No corpo E esse zelo Aqui de tampar os botões Perfeita Código marrom Tamanho 10 reais Camisa masculina Xadrez Código Xadrez Tamanho G Por 24 reais Código Testa esse beijo Em mim Depois amanhã Eu vou me arrepender De fazer isso Eu tô certeza Que vergonha Ó Código Xadrez 24 reais Tamanho G Saia com coisinha Por baixo De caminhar Deixa eu ver É importada Cerveza Importada Ô meninas Ninguém comprou a saia da Nike Que eu mostrei Mais ou menos nesse estilo A minha blusa tá grande Nem podia aproveitar Que é linda também Eu não acredito Vocês não compraram a saia da Nike E as meninas Que não compraram a blusa Da Duda Lina O pessoal que tá descendo Deve tá cansado De ouvir o falar da Duda Lina Mas não acredito que não vendeu aquela camisa também Código Azul Tamanho 38 10 reais 16 reais Ai que lindo cara Vestido Tamanho PP Azul Código Botões 16 reais Ele é perfeito Essa cor aqui Esses brilhos aqui Que a Thalita lavou com uma peça de brilho E ficou Ela lavou um tanto de trem com brilho Que a gente tem várias peças pro carnaval Do ano que vem Tamanho PP Gente lindo demais Código azul 16 reais O tecido é delícia Ai essa camisa aqui é muito linda Deixa eu ver Ela é importada também Botões Vendido pra Adriel Chimenez É o vestido É o vestido Ok Thelma Eu falei dois códigos também Igual aquela hora que aconteceu com você Gente Camisa Xadrez Xadrez Código Xadrez Valor Tamanho P 44 reais Tamanho P Tem o bolsinho aqui Que pra quem Pros maridos que só gostam de bolsinho De camisa com bolso Porque meu pai Só usa camisa E ele só usa camisa com bolso É código xadrez 44 reais Tamanho P Pena música Ô Adriel Tem um vestido lindo aqui Ai Peraí gente Olha que lindo esse vestido Gente Chegou agora Não Esse pitidinho É lindo demais Olha só Tá louco E esse decote V aqui ó Na frente E atrás Super valoriza a mulher O código dele é verde Ele é tamanho P E ele tá Por 48 reais Código verde Tamanho P 48 reais O tecido dele É perfeito também Aqui na frente ó É rendinha E aqui é Coisado Tem zíper Tem zíper Não né Acho que não Tá louco Então ele é tamanho PP Não parece né Mas ele é lindo Mas ele é lindo Não parece PP Essa blusa jeans Aqui também já foi mostrada Até a moto não usa assim Eu acho que não usa Sem ser de manga né De ombrinho Blusa de ombrinho jeans Código jeans Código jeans A peça tá novinha 42 reais Essa é a última peça Eu tenho que amassar É bom Senão a gente vê Só se você fechar o olho E pegar Código jeans E tá por 42 reais Ninguém vai comprar Essa blusa Não acredito Olha só Gente Não gosto muito É lelinha Gente Cadê essa menina Sua feita Eu não superi Não superi a meta Dessa blusa aqui Ainda não Ó Tá bom Cansei Vamos fazer a coisa Gente Deixa eu prender Meu cabelo aqui Você já amassou tudo? Tá aqui que eu amando Deixa eu conversar Com vocês um pouquinho Vamos É Eu sei que é complicado A gente ficar falando Sobre Esse tipo de situação Mas às vezes A gente tem que tá bronco Em algumas pessoas Por aqui Pra ver se as pessoas Têm um pouco de noção Das coisas que andam acontecendo Sabe Eu acho muito chato Eu não gosto de usar a internet Pra isso Mas algumas pessoas Precisa Ter noção Mandaram Como eu tava falando Pra vocês Mandaram usando o nosso nome E é ruim Porque são seis anos Trabalhando São seis anos Lutando Pra conseguir chegar Onde eu cheguei E pras pessoas chegarem Do nada Pegarem o meu nome E falar que eu tô Tô comprando Não é justo gente O sol tá aí Eu falo assim O sol tá pra todo mundo Mas a sombra É pros que lutam Tá bom Então assim Eu peço desculpa Pela forma como eu falei Mas é porque assim É complicado pra gente Gente Ficar quatro horas Cinco horas Na frente de uma live Nós estamos Desde a uma hora da tarde Engolimos a comida Pra poder tá aqui Apresentando uma live legal A gente faz isso Porque a gente gosta Não é Nós não estamos Forçando as coisas Isso que vocês estão vendo Da gente aqui É o que a gente É o É a brincadeira É o normal É no áudio Eu sempre falo muito Com as meninas As meninas que trabalham Aqui com a gente Eu sempre falo Gente Eu não achei o meu nome Jogado no lixo Não encontrei o meu nome Num buraco Jogado Não Então assim A gente tem que cuidar Do nome da gente Sim É fundamental É importante E eu gostaria Que isso não voltasse a acontecer Porque se voltar a acontecer Infelizmente eu vou procurar A justiça E vou Tomar as medidas Necessárias Tá bom Isso é um aviso Eu gostaria que tivesse Assim muita compreensão Porque Igual eu falei Meu nome não foi achado No lixo São seis anos trabalhando Muitas vezes Eu escuto bronca Dos meus filhos Porque eu não tô dando Atenção suficiente Pra eles Porque eu preciso trabalhar Tá bom Agradeço Imensamente É A presença de cada um de vocês Peço desculpa mais uma vez Mas é que algumas coisas A gente tem que Vai Blaise Tem que falar Fala gente Vai Blaise Tá Tudo bem que tá ali Mostra pra elas Da live passada É um sorteio Que a gente tá devendo Isso é um sorteio Que a gente tá devendo Mas pela correria Não conseguimos efetuar É Uma semi joia Da Lube Semi joias Maravilhosas É Todo no ródio negro Tem meu nome aí? Eu comprei Não Tá bom Tinha que ter meu nome Porque eu também comprei Olha que lindeza De peça Gente Cada live Nós vamos fazer um sorteio Tá bom É Vamos ficar Devendo nessa Mas na próxima A gente vai tentar caprichar Tem um cabelo aqui Que me irrita Cara Tesouro tem aqui Ai ai Olha que lindeza Vamos sortear Esse brinco Da Lube Da Lube Semi Joias Maravilhoso Gente Um luxo só Olha que lindo Que vai ficar na minha orelha Quem ganhar E não usar Se quiser me doar Eu aceito Tá bom Lube Semi Joias É a menina que tava Agora em aqui É Lube Semi Joias A Michelle Pera ai As peças são perfeitas Esses dias Ela fez live Também Com um valor promocional Bem massa Corre lá Claudete Escuta As meninas que prometeram Seguir o sushi da Lara Eu vou pegar aqui Meu celular Agora Quem não seguiu Já sabe né Gente A Gislene já ganhou Um né A Gislene também Tá participando A Claudete também Tô nome tá aqui Claudete Tá Olha que lindeza Gente Olha que perfeição De peça Não rode um negro Gente Tá um luxo Essa peça Queria tanto ganhar Quem ganhar Não quiser Pode me dar Tá Já batemos Quantas horas Cinco horas De live Seis horas Seis horas De live Brinca com as crianças Gente A gente já tá com a voz De God Eu não sei o tempo Amanhã tá tudo morto De cansado Amanhã você chega aqui A gente chega e tá assim Um dia eu quero pra você Quem você tem né Só Amanhã Até no máximo Duas horas Eu começo a entrar em contato Com vocês Eu tô falando hoje Mais tarde Porque da última vez Que eu prometi Entrar em contato Dez horas Eu entrei Era quatro horas Gente Mas deixa eu falar A partir das duas horas Da tarde Amanhã A Lau começa a entrar Em contato Com todas as meninas Também Que fizeram compra Pra poder efetuar O pagamento Muito lindo Gente Olha que lindeza Vamos fazer já o sorteio Todo mundo tá participando Tem o nome de todo mundo Tá Até o meu Você não A Lau não Eu quero tirar Você sempre tira Não Mas você roda Vai Blaze Não Blaze Eu quero tirar Fecha o olho Lau Não fecha o olho Não é de verdade Tá bom Tô fechando Mulher 1, 2, 3 e Vai Já Ai medo Lauriene Mentira Nayane Quer ver? Nayane 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 Ganhou Um brinco lindo Se você não usar Pode deixar comigo Que eu uso Nayane Ela não tá na live Mas olha Nayane Tá com a minha pizza Aê Nayane Nayane Essa live aqui Pra dizer que você ganhou um brinco Lindo 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 Se você não quiser Tata fica Beijo Cliente nosso de São Miguel do Guaporé Gente Que luxo Meu sabonete Meu sabonete Você tem sabonete Eu nem tenho Vamos gente Beijo pra você Não é assim não Sorria Eu cansei Já vou me desfiar aqui Tirar meu cinto Não para Não na frente da câmera não Gente Tchau gente Passando pra agradecer a presença de cada um de vocês Boa noite meninas Parabéns Obrigada Alessandra Beijo Obrigado mesmo Viu meninas Se vocês gostaram Agora a gente vai esperar Manda aí 20 joinhas Se vocês gostaram da nossa live Que a gente vai agora Gente fala aí Se vocês querem agora De uma semana sim Uma semana não Live no dia de semana Porque tipo Começar de tarde E terminar só manhã noite Manda joinha aí Manda joinha Se vocês gostaram da nossa live Eu já nem tenho mais voz A gente só fala gritando Cantando Daniel da ring light Não vejo a hora de chegar essa ring light Gente não tá entendendo Eu tô sonhando com essa ring light A gente sonha e acorda falando do Daniel da ring light Flaviana Nossa amanhã tem coisa boa pra gente comer Ai que delícia Nossa se não tiver rosca da Lúcia Eu tô falando isso desde as duas horas Pode ser toda semana Ô meu Deus Meu nome é pronto Ah nossa já teve 200 joinhas Que legal gente Tamo junto Daniel Um abraço Ai eu cansei Tá vendo que essa vida não é fácil não Fiquei sem Ficou sem Ficou sem Próxima live Nós teremos dois sorteios Dois sorteios Tem que ter nosso nome também Ou a gente trabalha Fica o dia inteirinho aqui Nem pra ganhar uma semijóia Uma rasteirinha Que a Lá tá precisando Daniel vai ter muita coisa boa Viu aguarda Tem muita coisa boa Menino você apareceu por último A gente mostrou um monte de camisa masculina Bonita aqui Não mas eu falei pra ele As camisas importadas que tá pra chegar Só luxo hein Me aguarde Daniel Tá bom gente Já teve 20 joinhas Agora a gente vai comer uma pizza delícia Do Marcos Ô a gente ganhou Nós estamos desde a uma hora Deixa eu falar um trem pra vocês O Marcos é igual a Thalita Ele promete um trem E só paga daqui dois anos Porque a Tata Ela tá me devendo um par de trem aí Açaí Ela me Mentira gente Não é tudo isso não É só uns três Ela não deixa eu falar Então tá bom Não pode falar É só uns três Depois ela me briga É só umas três coisas Mas ela fica me brigando Gente Passando pra agradecer Mais uma vez A presença de cada um de vocês Cada uma Cada um Chique no último Vai sim Daniel Você não vai se arrepender Viu A hora que eu falar os presos Da minha cabeça Você vai falar Não Thalita Você tem que tá errado Eu falo Não é os presos mesmo Que eu trabalho Pessoal muito obrigado A presença de cada um de vocês De cada um de vocês É muito importante Tá bom Forte beijo Tchau gente Tchau Tata Tchau Beijo Jantar gente Jantar Tchau Agora vamos comer A gente tá morrendo Encerra aí